presidente e coordenadora dos trabalhos de hoje da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e também o deputado Betão, que nos acompanha remotamente. Declaro aberta a 13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio do Sr. Igor Eto, Secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.737 de 2019, em 1º de outubro de 2021. Oficio da Sra. Júlia Santana, Secretária de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.900, em 19 de agosto de 2021. Oficio do Sr. Secretário Rogério Grego, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 9.240 de 2021, em 21 de outubro de 2021. Oficio do Sr. Nílzio Barbosa, Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Tiradentes, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.453 de 2022, em 24 de março de 2022. Oficio da Sra. Elisabeth Jucá, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.546 de 2022, em 9 de abril de 2022. Oficio do Sr. Secretário Fábio Bacheretti, Secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.546 de 2022, em 28 de abril de 2022. A Presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 3.201 de 2021, no segundo turno, do qual foi designado como relatora a própria presidente da comissão, deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos Os requerimentos do deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 12.475 de 2022, requer seja formulado votos de congratulações do programa Polo de Integração da Universidade Federal de Minas Gerais, no Vale do Jequichonha, pela realização do nono Fórum da Mulher, no Vale do Jequichonha. Requerimento de número 12.476 de 2022, que quer seja formulado votos de congratulação com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto de Jequichonha, pela atuação e luta pela efetivação dos direitos da mulher no Vale do Jequichonha, sempre buscando erradicar qualquer violência de gênero no Alto de Jequichonha, em todo o Estado. Requerimento de número 12.479, de 2022, requer seja formulado votos de congratulações com o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Baixo Jequichonha, pela atuação na luta pela efetivação dos direitos da mulher do Vale do Jequichonha, sempre buscando erradicar qualquer violência de gênero no Baixo Jequichonha e em todo o Estado. Requerimento de número 12.480, requer seja formulado votos de congratulações com o Fórum Regional Permanente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres nos municípios do Médio Jequichonha, pela atuação da luta pela efetivação dos direitos das mulheres no Vale de Jequichonha, sempre buscando erradicar qualquer violência de gênero no Médio Jequichonha e em todo o Estado. Requerimento de número 12.484, de 2022, requer seja formulado votos de congratulação com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequichonha, pela atuação e pela luta pela efetivação dos direitos das mulheres no Vale de Jequichonha, sempre buscando erradicar qualquer violência de gênero do Alto Jequichonha e em todo o Estado. Em votação, os requerimentos, aprovados os requerimentos. Agora serão apreciados os requerimentos de minha autoria e eu passo a presidência da comissão nesse momento para a deputada Ione Pinheiro para que possamos fazer a leitura e votação dos requerimentos. Passo a presidência, deputada Ione Pinheiro. Vamos suspender por alguns minutos os trabalhos. Requerimentos de número 12.545, de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedidos de providência para promover a instalação de fraudários na UPA Barreiro, de forma a possibilitar às mães e aos pais as condições mínimas adequadas para a higienização e cuidado de suas crianças, sobretudo no momento em que as mesmas apresentam alguma vulnerabilidade relacionada à saúde física. Requerimentos de número 12.546, de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedidos de informação sobre as intervenções previstas para a implementação de melhorias estruturais na UPA Barreiro, inclusive com a apresentação do respectivo cronograma de obras, cujo planejamento estaria a cargo da Superintendência de Desenvolvimento da Capital nos termos relatados a essa comissão durante a visita técnica realizada na unidade em 25 de maio de 2022. Requerimentos de número 12.547, requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedidos de informação consubstanciado na apresentação dos seguintes dados referente à unidade de pronto atendimento UPA Barreiro. Estrutura física disponível, indicando qual é a divisão interna dos setores voltados para o atendimento aos usuários, número de profissionais de saúde que compõem o quadro de servidores, com as respectivas escalas de trabalho, a remuneração inicial oferecida aos médicos, como ocorre o fluxo de atendimento aos usuários, indicando qual é o tempo médio de espera, e ainda, o tempo médio para o encaminhamento da decisão clínica aprós o primeiro contato com o médico, o número de atendimentos mensais de janeiro de 2020 até maio de 2022. Requerimento de número 12.533, requer seja realizada a visita ao Centro Rizoleta Neves de Atendimento às Mulheres, no município de Belo Horizonte, para averiguar o funcionamento do atendimento de mulheres em situação de violência, e as ações desenvolvidas no Centro para o fomento de metodologias, programas de assistência, formação e construção de redes de atendimento às mulheres em outros centros de referência, e para os diversos equipamentos políticas públicas no Estado. Requerimento de número 12.536, de 2022, requer seja encaminhado a FEMIG, pedido de providências para proceder, com a urgência possível, a aquisição de gerador de energia para a central de material e esterilização, no Hospital Júlia Kubitschek, considerando o relato apresentado a essa comissão durante a visita técnica realizada em 25 de maio, no sentido de que a indisponibilidade deste equipamento tem prejudicado a prestação de serviços, sendo que as unidades equivalentes em outros hospitais da rede FEMIG têm à disposição o referido gerador de energia. Requerimentos de número 12.537, de 2022, requer seja encaminhado a FEMIG, pedidos de providência para adotar as medidas necessárias para a implementação, para a imediata reparação dos chuveiros inoperantes no hospital, especialmente daqueles localizados nas enfermarias da ala A e C, considerando o relato ocorrido durante a visita técnica realizada por esta comissão em 25 de maio. Requerimento de número 12.538, requer seja encaminhado a FEMIG, o pedido de informações consubstanciado na apresentação dos seguintes dados referentes ao ambulatório da mulher no Hospital Júlia Kubitschek. Estrutura física disponível para o atendimento das usuárias, indicando qual é a previsão interna dos setores, o número de profissionais de saúde que compõem o quadro dos servidores, bem como as respectivas escalas de trabalho, os requisitos para que as mulheres sejam atendidas e acompanhadas. O número de atendimento mensal, de janeiro de 2019 até maio de 2022. Requerimento de número 539, de 2022. Requer seja encaminhado a FEMIG, pedido de providências para construção de acesso interno, que viabilize a conexão direta entre o bloco obstétrico e o centro de terapia intensiva neonatal no Hospital Júlia Kubitschek, considerando que a inexistência dessa conexão prejudica o bom atendimento aos recém-nascidos que necessitam de suporte e assistência intensiva e imediata, uma vez que a movimentação para o CTI neonatal depende de deslocamento por outros setores do hospital, gerando risco à saúde desses pacientes. Requerimentos de número 2540, requer seja encaminhado a FEMIG, pedido de informações consubstanciado na apresentação das razões técnicas que justificaram a transferência interna de três pacientes já internados no Hospital Júlia Kubitschek para a sala de emergência, uma vez que as pacientes relatam que suas transferências para o referido setor teriam ocorrido justamente para transcorrer no transcorrer da visita técnica realizada no dia 25 de maio de 2022. Requerimento de número 12.541 de 2022, requer seja encaminhado a FEMIG, pedido de providências para atuar no âmbito de suas competências em prol do efetivo funcionamento do Conselho Local de Saúde do Hospital Júlia Kubitschek, garantindo-se as condições necessárias ao exercício de suas atividades, considerando-se relato ocorrido durante a visita técnica realizada por esta comissão ao referido ao hospital no dia 25 de maio, no sentido de que as reuniões e consequentes deliberações do colegiado não venham ocorrendo. Requerimento de número 12.542, requer seja encaminhado a FEMIG, pedido de providências para averiguar a prestação de serviços a cargo da empresa responsável pela oferta de alimentação no hospital, considerando os relatos no sentido de que as refeições têm apresentado paladar de comida estragada, inclusive com a presença de larvas nas saladas servidas. Requerimento de número 12.543, seja encaminhado a FEMIG, pedido de providências para promover as melhorias necessárias nas salas de parto do Hospital Júlia Kubitschek. Último. Requerimento de número 12.544, requer seja encaminhado a FEMIG, pedido de informações sobre os equipamentos hospitalares novos que estão acondicionados na sala F da sala do Hospital Júlia Kubitschek, estabelecendo-se, esclarecendo-se se tais equipamentos são provenientes do já desativado hospital de campanha, unidade de saúde implementada em Belo Horizonte como estratégia de ampliação do atendimento aos casos de COVID. Estabeleço os requerimentos, presidenta. Em votação, os requerimentos. A deputada que desejar rejeitar o requerimento deve se manifestar oralmente. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Cintia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as políticas públicas do Estado para as mulheres na menopausa, seus impactos e perspectivas. Suspendo a reunião por alguns minutos para a organização da audiência. Eu quero agradecer aqui a presença da deputada Ione Pinheiro, que esteve presencialmente aqui conosco, também a presença do deputado Betão, que nos acompanhou virtualmente. Agradecer a presença de todos e todas as e os que nos acompanham aqui presencialmente na casa, e também os que nos acompanham de forma virtual através dos diversos canais de comunicação da Assembleia e também do nosso mandato. Queria registrar aqui para vocês, vocês observaram e perceberam que fizemos uma leitura de vários requerimentos e também aprovação dos mesmos. Foram requerimentos oriundos da visita técnica realizada na UPA, Barreiro e também no Hospital Júlia Kubitschek, hospital que nós recebemos aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher diversas reclamações pelo funcionamento do serviço de emergência e urgência, o que está ocasionando uma grande sobrecarga na UPA do Barreiro. Então, a visita técnica foi realizada no dia 25 de maio, além de identificarmos várias irregularidades nesse serviço de emergência e urgência, que inclusive na audiência pública realizada no mês de abril, a representante da FEMIG afirmou que o serviço seria restabelecido no mês de junho, nós identificamos que esse serviço não foi restabelecido e encontramos diversas outras irregularidades no hospital. Então, esses requerimentos, eles são importantíssimos para que possamos dar sequência ao trabalho de fiscalização sobre a política de saúde aqui no Estado, especialmente saúde para as mulheres e também aproveitamos na manhã de hoje para dialogarmos com o Ministério Público especializado na área de saúde, estivemos com a doutora Joseli e encaminhamos também ao Ministério Público as nossas observações, as nossas ponderações acerca do serviço do atendimento do Júlio Kubitschek e a solicitação de que o Ministério Público possa atuar no sentido de colaborar para restabelecermos imediatamente o funcionamento de emergência e urgência do Hospital Júlio Kubitschek, que tem nos feito muita falta aqui em Belo Horizonte para o atendimento à população do Barreiro e também na região metropolitana, porque é um hospital que atende ali vários municípios. Então, nós estamos trabalhando de forma bastante atenta e também célebre para que esse hospital seja restabelecido o seu atendimento. Então, a primeira parte da nossa reunião de hoje foi focada muito nessas providências que são necessárias e que tem todo um rito formal para trabalharmos. E eu espero que, muito em breve, o Ministério Público de Minas Gerais, na área da saúde, possa tomar as devidas providências e nos auxiliar aí a entregar para a nossa população o direito que cada um de nós, mineiros e mineiras, temos de sermos atendidos e bem atendidos no Júlio Kubitschek. Agora, nós passaremos à audiência pública. Audiência pública esta que vem sendo construída já há alguns meses, juntamente com a Adriana, que também é a Adriana Ferreira, que já está aqui conosco. Nós conversamos, foi no ano passado, Adriana, já tem mais de quase ano, nós conversamos sobre essa temática, uma temática que eu considero bastante importante para as mulheres e está sendo discutido aqui na Comissão de Mulheres, porque nós identificamos que o Estado de Minas Gerais ainda precisa investir esforços para atendimento dessa parcela da população. Tivemos contato com experiências de outros estados, vamos até contar aqui com a presença da deputada estadual Rejane, que é do Estado do Rio de Janeiro, para contar um pouco para a gente dessa experiência lá no Estado do Rio de Janeiro, e vamos também aproveitar para entender um pouco mais, esclarecer para a nossa população, para as mineiras e também para os mineiros, o que é o climatério, o que é a menopausa e os impactos que tem na vida das mulheres e as repercussões, também as perspectivas. Então, para fazermos esse debate hoje aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu quero convidar a compor a mesa aqui conosco. Um momentinho. Convidar a compor a mesa a solicitante desta audiência, Adriana Ferreira, ela que é presidente da Associação Nacional de Mulheres na Menopausa, Menopausa Feliz. Seja bem-vinda, Adriana, tomar assento conosco. Vou convidar também a senhora Ana Lúcia, Ana Lúcia Valadares, ela que é coordenadora do Ambulatório do Climatério da Santa Casa, membro da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo e professora da pós-graduação em Ginecologia da Unicamp. Seja muito bem-vinda, Ana. Vamos convidar também a doutora Patrícia Conrad, ela que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Minas Gerais. Convidamos também Gláucia de Fátima Batista, primeira secretária da mesa, diretora do Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, representando aqui o Ederson Alves da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Bem-vinda, Gláucia. Convidamos também Maria, desculpa, correção, Renata Guerra de Sacota, professora titular da Universidade Federal de Ouro Preto. Bem-vinda. Bem-vinda. Convidamos também William Santos, advogado, pós-graduado em Direito Público, atual diretor de inclusão da UAB e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Bem-vindo, William. Convidamos ainda Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues, professora de junto de Ginecologia da UFMG e pós-doutorado da Unidade de Ginecologia Endócrina no Hospital Cochim, da Universidade de Paris. Convidamos também Amanda Guia Santos Silva, superintendente de Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, representando aqui nesta audiência o senhor secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti Vitor. Registramos e convidamos também a compor a mesa no formato virtual a senhora deputada estadual do estado do Rio de Janeiro, Regiane de Almeida. Dê bem-vinda, Regiane. Convidamos ainda também no formato virtual a senhora Maria Celeste Wende, médica e professora titular de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convidamos também a senhora Ingrid Meires, médica, representando aqui na audiência a senhora Beatriz Tupinambá, que é médica especialista em ginecologia do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e também professora titular da pós-graduação em ginecologia endócrina da Unirio. Ambas acompanharão remotamente. Registramos a presença da senhora Luísa Helena Martins Saraiva, ela que é advogada da Comissão da Mulher, advogada aqui da OAB de Minas Gerais. Seja bem-vinda e registramos também a presença de Irene Cassimiro Marques, ela que é assessora da deputada estadual do Rio de Janeiro, Regiane de Almeida, que nos acompanha também em formato virtual. Bom, gente, sejam todas e todos muito bem-vindos, além da composição da mesa, o Saúde, cumprimento todos que estão aqui conosco. E antes de passar a palavra ao doutor Márcio, doutor Márcio, primeiro, doutor Márcio, pode se organizar, nós vamos passar a palavra para o senhor daqui a um pouquinho para a abertura da nossa audiência. Antes de passar a palavra ao doutor Márcio, eu queria registrar aqui que nós vamos discutir o climatério e a menopausa que demandam políticas públicas que historicamente recebem pouca atenção dos governos. São questões que repercutem de diversas formas a saúde integral, no bem-estar e na qualidade de vida. Essa é uma fase muito importante da vida das mulheres que muitas vezes fica invisibilizada. Momento importante de conscientização e também de orientação. as pessoas precisam ter acesso à informação sobre todas as possibilidades para que as mulheres possam buscar atendimento no momento correto, de modo que não acarrete outros desdobramentos. Também será uma oportunidade de desmistificar alguns estereótipos que até por questões culturais perpetuam na sociedade gerando desinformação, preconceito e inclusive a ausência de políticas públicas. Então, hoje, lembrando que estamos falando para todo o estado de Minas Gerais, a TV Assembleia tem esse papel importante de fazer com que a informação de qualidade, a prestação de serviço chegue a toda a população. Estamos aqui nessa audiência com médicos e médicas, pessoas que estão gabaritadas para refletirem sobre o assunto. Quero também aproveitar a oportunidade para registrar que apresentamos o projeto de lei de número 3.597 de 2022 que cria o Programa Mineiro de Atenção à Saúde no Climatério, conhecido como Programa Menopausa Feliz. A proposta é a de garantir assistência e amparo à saúde física e mental durante o climatério, período que os profissionais médicos aqui vão aprofundar, período de transição fisiológica entre os períodos reprodutivo e não reprodutivo da mulher, compreendendo compreendendo-se assim a menopausa, com especial atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais e homens transgênicos. Então é nesse sentido que nós vamos abrir aqui o nosso debate dessa importante audiência pública eu quero também agradecer muito a Adriana pela oportunidade né Adriana de debuçarmos sobre esse tema aqui e eu vou passar a palavra ao doutor Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues que é professora de junto de ginecologia da UFMG e pós-doutorado da unidade de ginecologia endócrina do hospital Cochina Universidade de Paris para o seu pronunciamento todos os expositores terão 10 minutos para sua exposição a organização aqui a equipe técnica da Assembleia vai tocar uma campainha quando encerramos os 10 minutos e posteriormente após todas as falas a gente reabre aqui para as considerações finais e aí poderemos fazer acréscimo nas colocações eu passo doutor para a sua palavra e fique à vontade para completar o currículo que eu sei que está faltando parte aqui viu tá certo boa tarde a todos eu gostaria de agradecer em nome da Adriana o convite em nome da minha universidade a Universidade Federal de Minas Gerais esse honroso convite de estar aqui presente e também agradecer a essa comissão o convite que foi imediatamente aceito pela nossa Universidade Federal de Minas Gerais pode apresentar o primeiro slide por favor não há necessidade da gente ficar falando do meu currículo mas pode passar o próximo isso eu vou começar essa apresentação gente com uma provocação que foi publicada em 24 de 1 de 2022 pela Cátia Guimarães ela coloca assim um país mais velho o Brasil está preparado essa é uma pergunta que eu vou deixar para os senhores e as senhoras e a gente tentar discutir isso de uma forma que o que eu vou apresentar aqui são dados realmente balizados pela literatura dados comprovados cientificamente pode passar o próximo bom se a gente for pensar nessa pergunta uma coisa que fica em mente que nós não podemos deixar que a expectativa de vida do nosso país está mudando pode entrar o próximo se os senhores observarem que eu circulei entre 2019 e 2022 a gente tem um aumento dessa expectativa de vida a nossa pirâmide está mudando né e foi programado né pensa-se que essa expectativa de vida chegue a mais de 80 anos nos próximos anos pode passar o próximo por favor uma outra coisa importante que os senhores e as senhoras tem que estar em mente eu selecionei esse ranking das causas básicas de óbito de acordo aí em 2019 olha que interessante a população de 50 a 69 anos que a população específica que está entrando com sintomas de menopausa a maior causa de óbito está relacionado às doenças do aparelho circulatório e é muito importante a gente ter esse foco porque o foco da terapia hormonal ela entra muito nessa questão da doença cardiovascular o próximo por favor olhem que interessante quando a gente olha o panorama das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil em termos de gastos no SUS são 1.8 milhões de internações 8,8 bilhões de gastos com internações e se vocês observarem então o próximo por favor a mortalidade por a doença cardiovascular são 123 óbitos por 100 mil habitantes então a gente tem que ficar como se fosse um mantra em relação às principais doenças o que mais mata a mulher é a doença cardiovascular e é interessante a gente observar que ela é diferente dos homens aparecem 10 anos após então é importante a terapia hormonal entrar neste período nessa janela que a gente chama na medicina como janela de oportunidade para entrar o próximo por favor então é importante a gente definir o que que a gente nós médicos definimos esses conceitos primeira coisa o que que é o climatério na verdade ele corresponde a esse período da vida da mulher que está entre o final da fase reprodutiva quando ela está terminando sua fase reprodutiva até a senilidade para nós médicos menopausa significa parada da menstruação a gente só define esse termo então ele é um ponto são 12 meses sem menstruar quando a mulher completa esses 12 meses a gente fala que a menopausa foi naquela idade que a média de idade é em torno de 50 anos quando ela ocorre abaixo dos 45 anos a gente chama menopausa precoce e um outro termo importante que não podemos deixar de esquecer que aquelas mulheres que fazem abaixo dos 40 anos a gente chama que antigamente se chamava falência ovariana mas a gente tirou esse termo e colocamos como insuficiência ovariana pode passar o próximo por favor então para os senhores definirem está ali a idade de 50 anos médio então nós temos a fase pré-menopausa e a fase pós-menopausa o climatério em torno desse período e ali um outro conceito que a gente não falou a pele menopausa onde se iniciam pode passar o próximo alguns sinais e sintomas então vamos tentar dar uma analisada rápida nesse período os primeiros sinais que vão surgir que vão indicar um período do perimenopausal são as irregularidades menstruais o próximo por favor a curto prazo essa déficit próximo a curto prazo essas pacientes vão apresentar os principais sintomas que são os fogachos chamados de ondas de calor associados a transpiração palpitações insônia o sono entrecortado do alabilidade do humor o humor mais depressivo desânimo cefaleia falta de concentração o próximo por favor a médio prazo vão surgir os sintomas vamos continuar a médio prazo o que essa deficiência hormonal pode trazer nas mulheres nós podemos eu circulei principalmente atrofia genital caracterizado por uma dor a relação sexual que é aquele termo técnico que a gente coloca disparionia infecções vaginais de repetição maior frequência de infecções urinárias a perda urinária que a gente chama de incontinência urinária a presença às vezes de alguns prolapsos genitais que significa saída de parede da vagina ou do útero pela própria perda dessa musculatura ou associada a outros sinais de perda do colágeno e a pele mais fina e a longo prazo que nos preocupa pode entrar o próximo por favor maior risco cardiovascular por isso que eu chamei atenção dos senhores e das senhoras anteriormente osteoporose e demências pode entrar olha que interessante eu trouxe esse gráfico às vezes fica meio confuso da gente entender mas vamos imaginar aquela linha vertical no zero seria a menopausa que todo mundo pensa ah eu vou ter os sintomas da menopausa e eles vão surgir durante a menopausa e vão desaparecer engano porque existem quatro curvas de sintomas de ondas de calor observem aquela linha vermelha então tem pacientes que vão apresentar sintomas até mais de dez anos após a menopausa vocês imaginam isso sem tratamento então é muito importante que nós conheçamos essa trajetória dos sintomas então aquele conceito que se tinha que os sintomas iniciariam antes da menopausa e logo após a menopausa eles terminariam ele cai por terra isso é um estudo muito bem desenhado que é essa coorte que eu apresentei para os senhores é um estudo americano de longa duração foram 15 anos seguindo essas mulheres então é extremamente balizado internacionalmente pode passar que é essa curva pode passar por favor então as indicações eu peguei o nosso consenso brasileiro ao qual eu faço parte a doutora Ana também está aqui ela faz parte do nosso sociedade brasileira de climatéria e menopausa as indicações principais então são tratar os sintomas vasomotores tratar os sintomas relacionados a essa síndrome gênito urinária da menopausa que é o ressecamento vaginal a dor os sintomas urinários o prurido vaginal a prevenção da perda de massa óssea fraturas profragilidade o tratamento das mulheres que eu falei com os senhores aquelas mulheres que tem OP ou seja insuficiência ovariana primária que tem a perda da sua função ovariana abaixo de 40 anos existem meninas e os senhores têm que estar cientes que às vezes tem mulheres gente que fazem tratamento oncológico que retiram os ovários e essas meninas não podem ficar sem os hormônios porque isso vai ter uma repercussão imensa na vida delas pode passar o próximo prevenção das fraturas osteoporóticas isso é um gasto público muito grande senhores e senhoras se a gente consegue ter uma medicação que é nível de evidência o melhor nível de evidência científica é o estrogênio nós vamos prevenir diminuir o número de internações o número de gasto público prevenção da síndrome que a gente já falou a redução a terapia hormonal ela reduz o risco de aparecimento de novos casos de diabetes olha a importância disso em termos de gastos públicos isso é muito importante redução do risco de cardiovascular existem trabalhos extremamente bem feitos na literatura baseados todos balizados pelas grandes sociedades redução os senhores deputada de 30 a 50% do risco de mortalidade geral olha o que é isso em relação a terapia hormonal e não estamos fazendo nada para essas mulheres melhora da artralgia diminuição do câncer colo-retal o tanto que nós gastamos com as internações com as colonoscopias isso tudo gente não sou eu que estou falando está no nosso consenso e baseado em toda a literatura internacional e sem dúvida nenhuma uma coisa extremamente importante a qualidade de vida que a gente precisa prestar para essas mulheres o próximo por favor já estou terminando melhora da função sexual que a doutora pode abordar que é a área da doutora melhora dos sintomas depressivos durante a transição da menopausa essa fase das irregularidades menstruais que existe uma flutuação hormonal muito grande as mulheres tem muito distúrbio do humor um efeito positivo nisso a diminuição e outra coisa a diminuição do acúmulo de gordura que existe uma redistribuição de gordura para uma gordura abdominal que a mulher acha ruim esteticamente mas é a gordura mais maligna porque ela aumenta o risco cardiovascular de diabetes e outras complicações pode passar então o que a gente tem gente nós temos o estrogênio que pode ser usado via oral que eu coloquei ali os dois principais o estrogênio equino conjugado o estradiol que é o hormônio natural da mulher a via pode ser transdérmica também via vaginal ou via oral e via transdérmica quando se é usado o estrogênio com progesterona pode passar o próximo que já está acabando então o regime é o regime de terapêutica isolada e estrogênio para aquela mulher que não tem útero e a mulher que tem útero nós vamos usar ou combinado sequencial ou combinado contínuo que vai ser de acordo com o médico pode passar o próximo e eu deixei para os senhores meus dois últimos três últimos slides eu não vou entrar em detalhes de cada um isso aqui eu vou deixar disponibilizado para os senhores e senhoras deputadas o que a gente tem no mercado se os senhores forem ver estrogênio via oral o estrogênio via não oral o progestagênio via oral e o progestagênio via noral e os senhores podem acreditar que a única coisa que tem no SUS é aquele número 4 progestagênio via oral que é a norexterona que é usado como contraceptivo no SUS que também pode ser usado mas é a única coisa que a gente tem para tratamento de menopausa infelizmente o próximo e aí os outros regimes todos que a gente tem eu vou deixar para os senhores tanto via oral quanto via não oral pode passar o próximo e para concluir a menopausa é um período de vida das mulheres marcado por intensas mudanças corpóreas sintomas que pioram sua qualidade de vida e aumento de uma série de comorbidades o acompanhamento médico adequado especializado para a saúde das mulheres na pós-menopausa sem dúvida nenhuma determinará uma redução importante de várias comorbidades melhoras na qualidade de vida e a terapia hormonal frisar esse ponto final estrogênio isolado associado a progestogênio ou a progesterona natural é o tratamento de escolha para os sintomas da menopausa e para a redução da mortalidade geral melhor nível de evidência científica balizado pela Norte América Menopausa Society que é americana a Internacional Menopausa Society a Europeia que é a EMS a Flacim que é a nossa latino-americana e a nossa brasileira Sobrac muito obrigado doutor Márcio Alexandre depois dos meus três partos talvez eles tenham sido os dez minutos mais impactantes misericórdia então nós estamos falando aqui né gente percorremos aqui ao esclarecimento né sobre o que é o climatério a menopausa a menopausa precoce ele começa com uma pergunta bastante inquietante né país está envelhecendo envelhecendo muito segundo os dados do IBGE a partir de dois mil e treinta nós seremos mais idosos do que crianças e adolescentes no Brasil eu tenho essa preocupação doutor porque a gente pensa né quando a gente pensa em política pública a gente tem que pensar agora para o futuro política pública é algo que começa amanhã e que funciona bem tem um tempo né para maturação para ajustes para acertos e pensando justamente nesse país que envelhece rápido eu nós votamos aqui na casa um projeto de lei de minha autoria hoje é lei no nosso estado que reconhece e valoriza a profissão dos cuidadores e cuidadoras de idosos na perspectiva desse envelhecimento e de que nós vamos precisar de pessoas qualificadas e bem preparadas para esse cuidado né que também vai gerar bem-estar vai gerar aí o controle da ingestão adequada das medicações mas aqui a outra perspectiva também do cuidado da saúde da mulher né com uma atenção especial então eu respondo a sua pergunta nesse sentido assim eu me preparei para uma parte né desse Brasil que envelhece dentre tantas colocações aqui eu queria destacar o que me chamou muita atenção que foi na atenção as meninas e mulheres que por questões outras de saúde fazem a retirada do ovário de forma precoce né mais cedo e como é que fica o tratamento de uso contínuo do hormônio uma vez que no SUS a gente ainda não tem é ofertado para elas alguma felizmente não deputada nós não temos nada que possa ser ofertado para essas meninas em termos de terapia hormonal no SUS elas ou elas vão ter que arcar com essa despesa ou não teremos outra opção para tratar essas meninas né e assim importante a gente lembrar você imagina por exemplo uma menina que fez um tratamento oncológico que retirou seus ovários aos 25 anos se você retiramos os ovários dos 25 até os 52 anos essa menina vai ficar sem hormônio qual a repercussão que isso vai dar na vida dessa menina dos 25 aos 52 anos quando ela se ela chegar aos 52 anos ela vai chegar com uma saúde óssea extremamente debilitada um risco cardiovascular praticamente triplicado e um gasto público imenso né nós aqui não temos muito hábito de fazer gasto público tem um professor da Califórnia que se chama professor Rhodes ele fez esse cálculo quando diminuiu o número de prescrições em função de um estudo não muito bem trabalhado os dados quando foi apresentados o gasto público americano ele assim é uma coisa absurda o tanto de internações cardiovasculares osteoporose por câncer que aumentou com a queda da oferta de medicamentos para o tratamento da menopausa é uma coisa absurda então essas meninas não tem nada pois é nossa doutor é importante né gente esse momento nosso aqui da audiência inclusive para vermos justamente esses impactos e possíveis soluções aí né numa força tarefa para que saúde pública também abarque o atendimento a essas pessoas que vai gerar qualidade de vida e também diminuir os impactos na saúde pública eu vou convidar agora para a sua colocação até porque tem um planejamento de uma audiência que ela vai participar no Rio de Janeiro a deputada Rejane de Almeida deputada estadual do Rio de Janeiro para suas colocações deputada para dizer um pouco para a gente como é que está essa experiência aí no estado do Rio de Janeiro só boa tarde boa tarde boa tarde Assembleia Mineira boa tarde a presidente da Associação Nacional da Menopausa Feliz senhora Adriana Ferreira e a qual eu também agradeço o convite e cumprimento todas as autoridades aqui dessa audiência pública eu sou deputada aqui no Rio de Janeiro deputada estadual eu estou no meu terceiro mandato e eu sou enfermeira então primeiramente eu gostaria muito de parabenizar a Assembleia por essa atividade através da deputada Ana Ana Siqueira que está trazendo luz a essa questão das mulheres que é um tema muitas das vezes não abordado nem a nível de saúde de saúde pública mas muito menos dentro das Assembleias Legislativas porque é um tema pouco explorado pouco conhecido e pouco conhecido de nós mesmos mulheres a gente costuma as mulheres uma falar para a outra que o chazinho de Amora dá conta de algumas sintomatologias desse período que é tão importante para as mulheres que é o climatério e um dos sintomas que mais aflige obviamente é o fogacho então é um tema bem bem desconhecido as pessoas não sabem como lidar e as pessoas vão as mulheres maduras elas vão aprendendo a sobreviver com essa questão mas aproximadamente 50 a 70% das mulheres falam desses sintomas e elas falam inclusive de todas as dificuldades que todo esse período do climatério ele aflige a nós mulheres que são problemas emocionais que são problemas na questão do relacionamento sexual enfim tudo que já foi trazido aqui é pelo doutor e o que eu trago aqui de diferente é a gente aqui no Rio de Janeiro dar uma atenção especial a esse período da mulher é a gente debater aqui no Rio de Janeiro essa questão do climatério e do pós-climatério nos estados estabelecimentos de saúde deputada pode dar sequência o microfone da senhora foi fechado tem que reabilitar tá obrigado então é é uma lei né e e aqui no Rio de Janeiro a gente deu o o tratamento político nela através de um projeto que agora virou lei que é a lei 15 é a lei 49 só um minutinho daqui a pouco eu pego o o número da lei mas o que que a gente quis criar aqui no Rio de Janeiro nós criamos uma legislação que garante é no serviço público de saúde um programa de qualidade de vida para as mulheres durante o climatério então tem uma série de 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 obrigações para a secretaria de saúde implementá-las em vários municípios né então ela garante essa saúde física e mental da mulher no período do climatério agora tem tem a gente aqui fez questão de tomar cuidado com a questão do trabalho multidisciplinar porque eu como enfermeira que sou a gente sabe da importância dos enfermeiros né principalmente os enfermeiros que tem pós-graduação obviamente nessa área da mulher é a importância desse profissional nesse trabalho a ser desenvolvido com as mulheres então nós tomamos cuidado para não ser somente um profissional médico a se envolver com esse com esse processo é importante que a gente faça disso um trabalho em equipe equipe multiprofissional com psicólogo né com o ginecologista com o próprio enfermeiro com o médico então nós conseguimos aqui no Rio de Janeiro que isso virasse lei né e essa lei ela então cria esse programa coordenado pela secretaria de estado de saúde e pra gente foi um um avanço muito grande então ele trabalha não só essa parte clínica que é anamnese que é enfatizar assim toda a parte sintomatológica mas também a solicitação a realização de exames então esse esses exames eles podem ser feitos pela equipe multiprofissional porque a nossa preocupação é o seguinte as mulheres elas é eu acho que no Brasil inteiro né pelo menos para ser atendido na rede básica pelo médico ginecologista ele ela precisa faltar o trabalho para ir numa primeira consulta solicitar os exames então numa segunda ela vai fazer os exames e na terceira ela vai ter o resultado desses exames então isso faz com que a dificuldade das mulheres para conseguir ir numa consulta médica seja muito grande então qual foi uma das nossas preocupações que esses exames o que pode ser feito né pelos outros profissionais devem ser solicitados também pelos outros profissionais então um HDL um LDL um trigliceríde uma glicemia tudo isso pode ser solicitado por um psicólogo né por um enfermeiro e a gente tem também a questão da orientação alimentar através de uma nutricionista agora a hormonioterapia sim essa é uma uma atividade inerente do profissional médico então a gente tentou aqui criar esse programa para facilitar a entrada das mulheres nesse sistema de saúde em especial num programa de qualidade de vida da mulher nesse período então instituímos também as unidades né que poderiam estar criando esse trabalho e também na atenção básica então foi um avanço aqui no Rio de Janeiro inclusive a a deputada de Minas Gerais também já apresentou um projeto de lei né nesse sentido que é o projeto 3597 que ela vai falar aí obviamente sobre esse trabalho e a gente para terminar a importância que a gente dá a esse trabalho coletivo né esse trabalho desse programa ele veio numa parceria que é feita com as instituições né a gente trabalha muito com a a a Universidade Federal do Rio de Janeiro assim como com a a Universidade Estadual do Rio de Janeiro então é um trabalho muito muito firme né que a gente faz quais escolas de enfermagem também quais escolas de medicina e a gente conseguiu aqui com o apoio de todos os deputados avançar na importância dessa fase para as mulheres olhar as mulheres ter esse olhar né é é é como um todo obviamente e a gente pegar esse período que é o climatério e a gente trabalhar todos esses aspectos é físicos mentais e a gente avançar na saúde da mulher então eu agradeço aqui o convite e estou à disposição para a gente debater para a gente avançar cada vez mais nessa luta que é nossa né nessa luta das mulheres e que e da importância das mulheres estarem nesses espaços de poder pautando questões que são inerentes à saúde da mulher muito obrigado pelo convite mais uma vez muito obrigada querida deputada Rejane é uma uma alegria para a gente poder recebê-la deputada e perceber o quão é importante um trabalho feito também por mulheres nas casas legislativas né desde que assumi a presidência da comissão em defesa dos direitos da mulher aqui na assembleia no segundo bienio do nosso mandato eu assumi o compromisso de discutir amplamente as políticas que envolve as mulheres a diversidade das mulheres considerando todos os aspectos que a gente pode aprofundar e que a gente deve discutir para que as políticas públicas alcance a todas então logo que a Adriana me procurou eu disse a ela a gente ainda estava num momento muito intenso da pandemia eu disse a ela que esperássemos um momento um pouco mais oportuno porque esse é um assunto importantíssimo e que o papel da comissão além de apresentar propostas de legislações de encaminhar para que os departamentos diversos possam atuar no sentido é também trazer conhecimento e esclarecimento porque a partir daí a gente constrói perspectivas futuras então quero aproveitar aqui também de pronto parabenizar a senhora pelo compromisso público social compromisso com mulheres né e por isso gente é muito importante aumentarmos a participação das mulheres nas casas legislativas para que todas as políticas possam ser pensadas também na ótica daquilo que nós vivenciamos e ninguém melhor que nós para aprofundar e defender né aspectos que nos impactam diretamente eu vou pedir licença eu vou pedir licença que o plenário já está começando também começou às 15 horas em ponto e eu vou ter que entrar no plenário eu vou ter que me ausentar mas parabenizo todos aqui pelo esse evento já de antemão já é de sucesso né de sucesso porque vai ficar na rede e cada um né todas as mulheres e homens possam aí apreciar esse debate que foi muito bacana muito obrigada deputado bom plenário boa reunião e nós daremos sequência aqui né a deputada trouxe aqui pra gente a importância da lei que foi sancionada lá no no Rio de Janeiro e a luz do projeto que ela trabalhou nós também estamos trabalhando aqui no estado a importância inclusive de considerar o aspecto multidisciplinar que essa temática exige ela chama atenção aqui gente eu também queria destacar aqui a dificuldade do atendimento pra mulher né quando ela vai ao posto de saúde ela precisa muitas vezes se ausentar do trabalho e quando as mulheres estão no trabalho formal elas até conseguem uma garantia melhor né elas vão ao atendimento levam para os seus contratantes o atestado médico né e conseguem fazer esse trabalho agora sobre aquelas que são empreendedoras ou que são trabalhadoras informais e que geralmente é o perfil que está mais exposto à vulnerabilidade talvez elas não tenham realmente menor condição de procurar o serviço médico que isso vai impactar diretamente em horas né de trabalho numa remuneração ali a gente também precisa voltar o olhar para as desigualdades e para as imensas vulnerabilidades que nós estamos expostas e aí eu vou passar agora a bola para a doutora Ana doutora Ana Lúcia Valadares e já iniciar doutora Ana com uma perguntinha né o doutor Márcio esplanou aqui pra gente um pouco aqui o cenário que é bastante tenso doutora Regiane traz esse olhar da política da importância da gente pensar saúde pública pensar políticas públicas e o impacto na vida dessas mulheres como é que é isso conta pra gente olha o que que acontece eu vou começar um pouquinho pra trás primeiro eu queria agradecer muita oportunidade de estar aqui agradecer Adriana Ferreira e meu nome em nome da Santa Casa e do Amulatório de Climatéria que nós ordenamos olha o que a gente tem que pensar é o seguinte o doutor Márcio já falou o que que é menopausa que a menopausa ela é diagnosticada quando a mulher tem 12 meses que não menstrua mas acontece e isso quando é que isso acontece na vida das mulheres acontece em torno dos 48 anos na população brasileira mas quatro anos antes ela já começa a ter os sintomas inerentes a transição menopausal e que vem com irregularidade menstrual ondas de calor e ela não dorme ela fica irritada e isso vai atrapalhar o trabalho ela a função cerebral também fica alterada então na verdade esses sintomas eles começam muito antes e qual que é o impacto disso bom em estudo feito na América Latina observou-se que 90% das mulheres tinham um ou mais sintomas do climatério e no entanto 25% dessas mulheres tinham sintomas graves vocês imaginem o impacto disso isso tem um impacto nos relacionamentos tanto com o parceiro quanto com as pessoas que estão ao lado dela tem um impacto enorme no trabalho na Inglaterra muitas médicas pensaram em pedir a aposentadoria 50% delas por conta de sintomas do climatério porque acharam que elas não estavam com a função cognitiva tão boa para vocês verem o impacto disso isso pode impactar também nas relações sociais então é um grande sofrimento para a mulher e quanto ao tratamento qual que é o percentual de mulheres que recebe o tratamento em estudo na América Latina constatou-se que 12% das mulheres recebiam tratamento num estudo que ainda não foi publicado mas que já está em fase de publicação estudo brasileiro eles viram que 20% das mulheres faziam tratamento agora o que é que eles observaram que as mulheres que faziam tratamento média de tempo que elas faziam tratamento nas classes sociais menos favorecidas era de 3 meses enquanto que nas classes mais favorecidas era de 24 meses então nós temos que olhar isso e aí a gente eu atendo o ambulatório de climatério e o que é que eu observo lá observo o seguinte primeiro que as pacientes não são drenadas eficazmente então muitas vezes nós temos vagas sobrando quando eu não acredito que não tenha mulheres que precisem de ir ou seja elas não estão sendo encaminhadas adequadamente e isso ela demonstra o que que nós temos que habilitar mais o o pessoal de saúde para que possa drenar essas pacientes então há pouco tempo aconteceu um caso muito interessante que uma funcionária do meu irmão estava passando muito mal de ondas de calor e mal estar e ela então resolveu procurar o posto de saúde aí perguntaram para ela mas você menstrua sim eu estou menstruando não então não é o seu caso ou seja então não está havendo um treinamento adequado para que essas mulheres procurem ajuda outra coisa se a gente precisa de individualizar o tratamento nós não temos tratamento nenhum então quando a gente vê as pacientes com problemas com muitos sintomas o que que é que a gente faz a gente tem que arrumar amostra ficar fazendo conta lá para ver se a paciente vai dar conta de pagar e é por isso que nas classes menos favorecidas elas tratam no máximo três meses então eu acho que isso é um problema muito sério a outra questão que eu acho extremamente importante é a questão da síndrome geniturinária da menopausa o que que é a síndrome geniturinária da menopausa é uma série de sintomas que afetam a vulva a vagina a uretra o trato urinário inferior e essas mulheres tem muitos sintomas também que também impactam a vida dela e são resultantes da falta de hormônios por causa da menopausa então isso pode ter influências no relacionamento muitos relacionamentos podem se deteriorar por conta disso as mulheres não conseguem ter relação sexual porque tem muita dor é a começa a aparecer também as questões de incontinência urinária urgência urinária e nós também não temos como tratar não existe tratamento é disponível para esse problema muito frequente e ao contrário das ondas de calor que podem melhorar com o tempo a síndrome geniturinária da menopausa ela só piora com o tempo e nós precisaríamos além dos medicamentos precisaríamos também de ter pessoas que trabalhassem numa mesma equipe uma equipe multidisciplinar que contasse com fisioterapeuta que poderia orientar essas mulheres e elas poderiam ser tratadas adequadamente nós precisamos também de educadores físicos precisamos de nutricionistas então eu acho que é muito importante que a questão da equipe multidisciplinar também seja levada em conta muita coisa hein doutora muitos desafios né pela frente e a senhora quando a senhora traz esse dado do tempo né da pesquisa que mostra o tempo de tratamento entre uma mulher né com condições e outras sem condições acho que revela mais uma vez a questão dos impactos sociais né dessa desigualdade social que ainda recai sobre nós mulheres especialmente no tocante à saúde pública exatamente e é por isso que a gente realmente tem que lutar para que a gente possa ter mais possibilidades de tratamento sim bom te agradeço doutora Ana pela sua colocação nós vamos percorrer mais algumas informações aqui voltamos depois a palavra com mais questões inclusive eu queria registrar aqui que nós estamos transmitindo né a nossa audiência as pessoas que estão participando de forma virtual quiserem também encaminhar questões perguntas dúvidas a nossa equipe está preparada para receber encaminhar aqui para a mesa para os esclarecimentos agora eu quero convidar para a sua colocação a representante aqui da Secretaria de Estado de Saúde a doutora Amanda Guia Santos Silva que está representando aqui neste ato o Secretário de Estado de Saúde e perguntar Amanda quais são os serviços que hoje estão postos aqui no Estado de Minas Gerais para o atendimento às mulheres nesse momento né do climatério e da menopausa queria conhecer um pouco mais desse serviço o que existe e como que a Secretaria tem se debruçado sobre esse assunto se tem se debruçado sobre esse assunto Boa tarde boa tarde a todas e a todos boa tarde excelentíssima deputada e demais convidados da mesa bom no âmbito do Sul de Minas Gerais nós temos estabelecidos alguns protocolos e diretrizes para a atenção à saúde da mulher no climatério que são protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde nos quais nós temos o atendimento dessa mulher no âmbito da atenção primária e no âmbito da atenção especializada conforme a sua necessidade esses protocolos eles visam o atendimento integral e humanizado dessa mulher a gente tem na atenção primária as equipes de estratégia de saúde da família e as equipes multiprofissionais que contam com fisioterapeutas nutricionistas educadores físicos para que possam fazer esse acompanhamento da mulher nesse momento específico da vida dela e quando a atenção primária não dá conta desse acompanhamento essa mulher é encaminhada então para atenção especializada na qual ela pode fazer os exames e ter o atendimento com especialistas hoje em Minas Gerais a gente tem 5.930 unidades de atenção primária à saúde isso corresponde a uma cobertura de 85% da população e nós temos trabalhado de forma intensa para o fortalecimento da atenção primária porque assim como a doutora Ana falou a gente precisa que essa mulher seja identificada em primeiro lugar que os profissionais da atenção primária consigam identificar que ela está no momento do climatério identificar quais condutas eles têm que fazer junto com a equipe multiprofissional para poder estabelecer então esse tratamento não medicamentoso ou medicamentoso de acordo com o que hoje nós temos no SUS como todos sabem a gente terapia hormonal é realmente algo que hoje nós não temos no âmbito do SUS então a gente tem no protocolo principalmente manejos não farmacológicos mas alguns farmacológicos que não englobam a terapia hormonal e a gente tem investido muito também na equipe multiprofissional porque o Ministério da Saúde ele alterou o financiamento da atenção primária de modo que nós não temos por parte do governo federal um recurso específico para a equipe multiprofissional mas o estado de Minas ele investiu um recurso específico para a manutenção dessas equipes e no ano passado a gente teve um investimento de 1,4 bi em atenção primária que foi algo inédito aqui no estado sendo que desse 1,4 bi mais de 400 milhões foram exclusivos para o fortalecimento dessas equipes multiprofissionais sobre a incorporação medicamentosa isso realmente na lei 12.401 de 2011 é estabelecido que essa incorporação exclusão ou alteração de novos medicamentos é uma atribuição do Ministério da Saúde que tem a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias como organização responsável por esse assessoramento ao Ministério a Conitec ela elabora relatórios que devem considerar evidências científicas sobre eficácia efetividade e segurança de medicamentos bem como avaliação econômica comparativa dos benefícios e custos em relação aos medicamentos já incorporados então isso realmente foge ao âmbito a competência do âmbito estadual mas no âmbito estadual a gente tem trabalhado no fortalecimento da atenção primária especializada para que possa ter essa assistência à saúde da mulher também é importante ressaltar que nós temos mais de 562 pontos de atenção da rede de atenção psicossocial que também trabalham em conjunto com essa atenção primária para dar assistência às mulheres que precisam de algum apoio nessa condição estou à disposição para dúvidas e esclarecimentos Amanda você pode dar um exemplo para a gente onde que essas equipes esses 400 milhões foram empenhados nas equipes multiprofissionais onde que eles atuam assim no posto de saúde no posto de saúde que a gente é comumente chamado de posto de saúde a gente tem vários em todos os municípios de Minas Gerais 85% de cobertura então é onde essas pessoas são vacinadas levam seus filhos elas também podem fazer o acompanhamento de saúde da sua própria saúde serem aconselhadas pelo médico de saúde da família e por essas equipes de apoio multiprofissional sim te agradeço Amanda nós vamos ao final ter algumas questões tá para apresentar a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ok muito bom eu vou convidar aqui agora para primeiro registrar que acompanha aqui também conosco de modo virtual a professora Renata Figueiredo Cota ela é profissional de educação física e é coordenadora do programa Mexa-se Brasil do município de Coronel Fabriciano nos acompanha aqui também de forma remota eu vou passar agora a palavra a doutora a doutora Patrícia Conrad ela que é endocrinologista deixa eu achar esse que é só a doutora Patrícia aqui é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Minas Gerais doutora Patrícia fala um pouquinho para a gente da sua experiência somada a essas observações que já foram colocadas aqui a senhora que tem uma atuação mais específica com a questão dos hormônios endocrinologista todo mundo pensa às vezes ah vou lá porque ele vai me dar uma receitinha para alimentar melhor para comer melhor para o equilíbrio desses hormônios então qual a importância de tudo isso para a saúde da mulher para o bem-estar e o que a senhora identifica aí de ausência de políticas públicas especificamente para esse perfil de mulheres Obrigada Ana eu agradeço imensamente o convite a oportunidade através da Adriana Ferreira para a gente falar um pouquinho sobre essa temática que realmente é muito importante quando a gente considera saúde bem-estar da mulher eu acho que já foi muito bem falado pelo doutor Márcio a menopausa e o climatério em si como conceitos a menopausa como sendo uma data e o climatério como sendo um período e o que a gente tem que levar em consideração é que provavelmente com esse aumentar da expectativa de vida feminina vai ser o período que a mulher vai passar a maior parte da vida dela então é importante que a gente se preocupe com a qualidade de vida nesse momento então são muitos sintomas que muitas vezes a mulher por desconhecimento do que espera se vê naquela fase e desamparada então muitas vezes ela não se reconhece do ponto de vista psicológico que sente humor mais deprimido a variação do sono do padrão do sono comportamento a produção no dia seguinte e fora a questão do corpo físico mesmo do bem-estar físico da funcionalidade que isso tudo a gente sabe que tem um impacto primordial dos nossos hormônios então quando a gente fala de hormônio e aí aqui vem a minha área de atuação todos nós sabemos que para a gente sentir os efeitos dos hormônios isso requer tempo qualquer distúrbio hormonal ele precisa de tempo para ser ajustado então a terapia hormonal do climatério como bem a doutora Ana chamou atenção ela precisa ser uma terapia contínua sustentada é um tratamento crônico e é um tratamento crônico ao qual a mulher precisa ter acesso e quando a gente fala acesso a gente fala acesso ao medicamento ao hormônio e acesso a todo o cuidado que envolve o acompanhamento da terapia hormonal porque uma vez que a gente começa o hormônio a gente precisa regularmente revisitar os exames como que está a mama como que está o útero como que está a composição corporal o perfil bioquímico daquela paciente então é um acompanhamento dessa síndrome clínica né desses várias variáveis que a gente precisa manter de forma sustentada então esse acesso é muito importante a gente aí já se esbarra no primeiro obstáculo que é a ausência da possibilidade do tratamento e aí a gente tem que pensar mais uma coisa qual é o momento de vida dessa mulher é o momento em que ela às vezes está colecionando outras doenças outras comorbidades que os fatores de risco começam a se somar e que às vezes ela precisa ser polimedicada usar outros remédios então o acesso a medicação é muito importante nesse sentido outra coisa que eu queria falar também dessa parte metabólica que tem uma repercussão direta desse declínio hormonal é em relação à saúde cardiovascular que a gente vê a partir do aumento dos níveis de glicose no sangue da piora do perfil lipídico então a gente vê o triglicérides subindo o HDL que é o colesterol bom descendo e isso muito em consequência dessa alteração da composição corporal que acontece também nessa fase da vida então essa abordagem multidisciplinar que envolve uma preparação da mulher porque eu costumo falar quando a gente se prepara para a guerra a gente vai a gente se arma né então se a mulher souber que essa é uma fase em que o corpo dela vai mudar que ela vai precisar estar mais atenta aos padrões da alimentação que ela vai precisar fazer atividade física mais regularmente com mais afinco ela se prepara para isso mas muitas vezes ela desconhece então às vezes até fazer opções de grupos de apoio de trocas de experiências nesses níveis de saúde básica eu acho que isso é muito interessante porque por muito tempo essa fase ainda foi um tabu uma questão de difícil discussão até entre os pares até entre conhecidos porque até então essa fase era marcada como um declínio quase que fisiológico da mulher então por isso muitas vezes não se fala a respeito mas a troca de experiência ela vem a acrescentar então talvez investir nessa troca de experiências a partir de pessoas que estão vivendo aquele mesmo momento também pode ser uma questão interessante com uma enfermeira para poder orientar com uma nutricionista para poder definir naquela fase quais são as minhas principais necessidades em termos nutricionais eu preciso estar atento a quais tipos de vitamina doutor Márcio citou muito bem por exemplo a saúde óssea que há um declínio importante na saúde óssea existe uma perda acelerada de massa óssea então fazer o exercício consumir a quantidade suficiente de cálcio exposição ao sol ou a suplementação de vitamina D nessa fase também são muito importantes então é uma questão que ela precisa ser enxergada de cima nessa fase a mulher precisa ser enxergada em suas várias particularidades porque realmente hormônio tem ação sistêmica e não somente a questão parei de menstruar não posso mais ter filho não mas parei de menstruar qual foi o impacto disso na minha qualidade de vida né já foi citado muito bem a questão da parte sexual eu falei um pouquinho sobre essa questão da parte psicológica e da parte mental porque tem declínio de cognição perde a memória a gente tem receptor para hormônio em várias partes do nosso cérebro então isso é muito importante que pode ser transitório mas também pode ser minimizado pela terapia hormonal então a terapia hormonal ela é muito interessante nesse sentido porque eu falo ela não anula o declínio hormonal mas ela previne até certo ponto essa velocidade de instalação e ela minimiza os efeitos da falta dos hormônios aos quais a gente já estava acostumado a ter durante um bom tempo da nossa vida então do ponto de vista da endocrinologia é interessante a mulher entender a importância dos hormônios e na sua particularidade o que a ausência daqueles hormônios se traduz para ela em termos de política pública ter o direito ao acesso ao tratamento e é um tratamento crônico e é um tratamento que precisa ser monitorado e é um tratamento que precisa ser individualizado então sem entrar no mérito de prescrição qual seria o melhor tratamento porque não existe uma receita de bolo não é um tratamento que vai ser único para todas as mulheres e aqui também a gente está considerando as mulheres que são elegíveis ao tratamento aquelas que são candidatas à terapia hormonal que não tem contraindicação mas uma vez que elas são entram nesse processo do tratamento que elas têm o direito de fazer o tratamento na sua integralidade Muito bom doutora Patrícia é claro objetiva focada trazendo para a gente mais uma vez a importância de fortalecer conhecimento sobre esse período que nós mulheres passamos a importância aqui do tratamento hormonal e essa realidade que a gente tenta mudar inclusive também a partir aqui do trabalho da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher que é tratar de um assunto tabu mesclando aí o que é a nossa realidade e promovendo qualidade de vida através de políticas públicas ou pelo menos através do conhecimento da informação e a gente sempre fala que informação e conhecimento também salvam vidas e promovem qualidade de vida Muito obrigada doutora vamos ter também mais alguns comentários ao final eu quero passar agora a palavra na condição de usuária de representante dos usuários no Conselho Estadual de Saúde está aqui representando o presidente que é o Ederson Alves da Silva convidar a primeira secretária da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde Glaucia de Fátima Batista para seus comentários para suas colocações em relação à questão do climatério menopausa e as repercussões dentro do Conselho Estadual de Saúde Só registrar antes né Glaucia nós estamos bastante satisfeitos de termos agora a primeira gestão né do Conselho coordenado aí pela sociedade civil durante tantos anos historicamente e ocupou o Conselho não foi a sociedade civil né então aproveitar também aqui para deixar meu abraço ao Ederson e desejar aí bons trabalhos muito obrigada a deputada Ana Paula Siqueira né pelo convite e a casa então cumprimento todas e todos aqui na pessoa da deputada Ana Paula e boa tarde né para todos que nos acompanham de longe né distante é um assunto extremamente importante né o debate dessa questão a gente vê que é pouco tratado né em todas as né desde sempre né e com a covid-19 a gente viu aí que aumentou por exemplo a discriminação né que é o chamado etarismo com relação às pessoas idosas e com relação às mulheres a gente tem vários estudos que mostram né que as mulheres são as mais prejudicadas quando é a redução né de financiamento no sistema público de saúde né o sistema o SUS então a gente viu aí que todas as políticas elas tiveram impactos aí a partir de 2016 com a aprovação da emenda constitucional 95 então se a gente cadê aquela constituição aqui se essa constituição aqui né ela fosse aplicada por todas as casas legislativa por todos os conselhos por todos os usuários todos cobrassem os seus direitos né ela está né na constituição de 1988 todos têm direito à segurança alimentar e nutricional a saúde é garantida como direito humano né desde 1948 a saúde é um direito humano e no Brasil só com a constituição de 1988 direito ao trabalho direito à segurança social a previdência social então nós tivemos né a partir de 2016 um ataque né a todas as políticas né que a população conquistou arduamente né nas décadas de 70 e 80 que foi o sistema um de saúde então o sistema um de saúde ele sempre foi atacado desde o seu nascedor né ele sempre foi subfinanciado né era para a rede privada era para ser complementar né e há vários anos né o financiamento privado ele aumentou ao invés do financiamento público né na saúde em geral no nosso país infelizmente então a gente vê que as mulheres elas vivem mais do que os homens né mas isso não quer dizer que tem uma qualidade boa né no seu envelhecimento aí porque elas cuidam de outras pessoas doentes nas suas casas né há uma tripla jornada de trabalho então adoecem mais procuram os sistemas de saúde mais o serviço público de saúde né gastam mais com assistência médica gastam mais com medicamentos e a a a a a a pessoa idosa né como normalmente né por esse essa vida né é difícil com muito trabalho passa a consumir mais medicamentos então a gente tem que lutar contra né a a favor da revogação da emenda constitucional 95 né a questão das da da lei trabalhista também né que quem as primeiras são demitidas são as mulheres é agora especificamente com relação à saúde a gente vê que houve uma redução no financiamento né desde sempre e mais né desde 2016 pra cá especificamente na na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais a gente acompanha então a gente não tem não conta e é importante a gente ter né uma coordenação de saúde né da pessoa idosa que planeja que cuida que acompanha né que produz dados sobre essa situação é as me antecederam falaram muito aí da importância da equipe interdisciplinar e multiprofissional né a gente teve aí o núcleo de apoio à saúde da família desfinanciado né em muitos locais é reduziram ampliar o número de atendimento das equipes pra outros locais então tem equipes que não atendem só aquele centro de saúde onde ele está mas atende de outros também então a gente vê que tá essas questões todas né atenção primária na luta né pela reforma sanitária o cuidado na atenção primária ele foi colocado assim como de extrema importância porque mais de 80% dos casos né são atendidos na atenção primária e o equipe multiprofissional e na atenção básica e o núcleo de atenção à saúde da família é de extrema importância né a gente viu também aí a questão da assistência farmacêutica né um desfinanciamento aí e a gente aqui no estágio de Minas Gerais nós temos a FUNED que poderia estar sendo investida bastante né na produção de vacinas na produção de medicamentos que como foi colocado aqui as doenças crônico-degenerativas são as que mais as pessoas né adultas sofrem né e na nessa idade aí da do envelhecimento também né uma coisa que eu percebi também que a gente tem que cuidar da educação permanente para os profissionais de saúde em todos os níveis a gente vê por exemplo essa questão do etarismo é muito forte a COVID deixou muito isso mas eu vivenciei na minha na carne assim no atendimento da minha mãe que eu levei no geriatra e ele ela do meu lado é claro que ela respondia e tal ao invés de perguntar para ela ele perguntou para mim sobre ela sendo que ela estava do meu lado né mesmo com o Alzheimer assim ela respondeu para ele eu estou aqui né então assim as pessoas elas têm que tomar esses cuidados né assim então acho que é importante a educação permanente em saúde né para todos os profissionais de saúde mas não só para os profissionais de saúde para as demais pessoas na sociedade né ter esse cuidado eu acho que deveria por exemplo o programa atenção integral à saúde das mulheres lá da década de 80 né de 1983 em 2004 se transformou na política nacional de atenção integral à saúde da mulher e a gente vê assim que ele não não foi implementado até hoje na sua totalidade na sua integralidade né e um dos princípios fundamentais do SUS que vários aqui já falaram que não falaram a palavra né mas assim a questão da integralidade da importância né das pessoas serem atendidas né por uma equipe interdisciplinar multiprofissional ter a intersetorialidade também mas assim ter o seu cuidado né assim ao longo da sua vida né que a o atendimento que a atenção primária faz mas ver a pessoa de um de um modo integral né assim não olhar só o membro né aquele quando a pessoa está doente aquele órgão né mas assim ver que a pessoa ela é muito além né da falta de doenças né ver aí a a saúde enquanto uma saúde ampliada né o meio ambiente também né cuidado o meio ambiente e tal e de todas as fases né biopsicossocial é outra questão também que os estudos mostram é a questão da depressão no idoso né inclusive tem estudos que mostram assim que as equipes de saúde da família devem ter um olhar especial porque antes né do idoso idosa cometer algum suicídio ele dá vários sinais então por isso que eu acho que a educação permanente em saúde né não sou sobre o envelhecimento sobre o programa de atenção integral à saúde da idosa e do idoso mas também sou esse cuidado mais integral é a gente tem aqui no estado de minas gerais ou tinha né não sei se todos estão em funcionamento o centro mais vida é um serviço maravilhoso inclusive várias pessoas encaminhei na época atualmente eu sou aposentada mas eu encaminhei várias pessoas para esse serviço chamado centro mais vida e a gente vê hoje eu não tenho notícia assim de como que ele está né inclusive em algumas reuniões que eu coordeno a equipe a comissão de mulheres né saúde das mulheres do conselho estadual de saúde tem que investir mais ampliar o número né do centro mais vida que é onde diagnostica né uma boa parte das doenças que que acometem né as pessoas no seu envelhecimento foi colocada também importância né de formação de cuidadores e cuidadores de idosos né que é uma questão extremamente importante é um absurdo até hoje a gente nós não termos né medicamentos apropriados né para essas doenças que acometem essa faixa etária então implementar também o protocolo né de cuidar das doenças cronodegenerativas né tem o protocolo mas assim muitas vezes os profissionais eles não colocam não aplicam né esse protocolo é deixa eu ver o que mais aqui é ampliar o financiamento a cobertura de 85% né a gente tem que fazer cobertura de 100% a gente viu que a covid né pandemia covid mostrou que o sistema de saúde ele precisa ser muito mais financiado precisa ser ampliado né precisa que que toda a população tenha acesso né a gente viu a perda da seguridade social aí as pessoas perderam emprego tiveram redução de salário assim o adoecimento foi maior né e pós covid aí a gente tá vendo maior necessidade né uma doença que tem cada vez mais né mostrando né que tem muito nesse acompanhamento daí tem vários sintomas várias coisas que as pessoas passam a ter que antes elas não tinham né deixa eu ver aqui mais então meu tempo acabou né essa questão ela tem que ser vista com bastante carinho né e realmente aplicar mais na atenção primária de saúde a gente vê uma privatização né dos nossos SUS né que foi reconhecida aí pela população brasileira com o melhor sistema né de saúde pública pra milhões as pessoas podem perceber isso mas ficou mais visível isso então investir mais na atenção primária nas equipes saúde da família nos núcleos né de apoio à saúde da família pra que realmente né 100% da população né a gente não tem um SUS só pra né o SUS é pra todas as pessoas e a constituição como né ela tá inserida essa questão aí toda pessoa tem direito à saúde é um direito humano para todas as pessoas então muito obrigada muito obrigada Glaucia trouxe assim né gente várias informações e reflexões e todas elas muito importantes essa luta e defesa transigente pelo SUS pela saúde pública aqui no Brasil a necessidade de mais investimentos né Glaucia em todas as áreas mas especialmente na saúde na atenção básica que é a partir dali que a gente acaba tendo aí né uma série de questões a serem encaminhadas tratadas e a importância mais uma vez da educação permanente né não só para os profissionais como para toda a nossa população eu observei aqui Glaucia e registrei novamente a intensidade da falha da preocupação com a pessoa idosa né e aqui nós estamos falando de um perfil de mulheres que já estão entrando aí nessa nessa fase né daí um pouquinho completa 60 já chega então na fase considerados idosos no Brasil e a gente precisa mesmo pensar as políticas que vão atender essa população né esse perfil muito bem lembrado também a Glaucia trouxe aqui os impactos da pandemia e também os reflexos do empobrecimento do Brasil né então nesse momento de maior empobrecimento de intensificação das desigualdades a nossa população cada vez mais faz uso do sistema único de saúde a gente precisa garantir assistência integral que é o que prevê na nossa constituição infelizmente o estado deixa muito a desejar não só o estado de Minas Gerais como o governo federal e é por isso inclusive que no início dessa nossa audiência nós estávamos aqui debatendo os requerimentos da atenção à saúde da mulher no hospital Júlia Kubitschek porque tem a ver justamente com isso com garantia do atendimento à saúde pública e antes de passar a palavra para a Adriana Ferreira que vai fazer agora né sua fala eu quero ler aqui alguns comentários que chegaram para a gente através das redes sociais Vitor Campos Ferreira diz parabéns pela brilhante atuação em defesa do hospital Júlia Kubitschek deputada Ana Paula Siqueira nós moradores do Barreiro e usuários do sistema único de saúde agradecemos por fiscalizar os equipamentos públicos e atender a nossa demanda agradeço também o Vitor o Vitor é presidente do conselho distrital do Barreiro também muito atuante amigo também assistente social como eu comprometido com a saúde pública para a nossa população muito obrigada Vitor pela participação Luciana Targino parabéns pela iniciativa espero que aí assim como no Rio de Janeiro se torne lei né vamos trabalhar para isso né Adriana muito afinco Simone Barreto registrando que queria muito estar aqui mais tarde de lá acompanhando obrigada Simone pela presença virtual Andréa Oliveira deputada enfermeira Regiane sempre na luta pela defesa dos direitos da mulher fiquei também muito feliz de conhecer Regiane aqui grande companheira nessa luta importantíssima afinal de contas nós mulheres somos mais de 52% da população brasileira precisamos aí de uma atenção diferenciada a Luciana Targino ela fala para a gente aqui sobre a lei né no estado como é que é a deputada estadual enfermeira Regiane fala da lei ela no estado é a lei 9.249 de 22 de abril de 2021 cria o programa de qualidade de vida da mulher durante o climatério e pós-climatério nos estabelecimentos públicos de saúde do estado do Rio de Janeiro ela tinha ficado de passar para a gente o número da lei lei 9.249 de 22 de abril de 2021 Michelle Xavier diz que audiência pública uma aula ó professores doutores e doutoras que estão aqui parabéns pela pauta importantíssima reflete em todas nós informação essencial para o conhecimento muito obrigada obrigada Michelle pela participação Cláudia Estevam também está presente aqui conosco ela diz informações importantíssimas eu nunca tinha ouvido nada disso nunca fui orientada sobre então mais uma vez Assembleia de Minas prestando aqui um papel né de parceira aí da nossa população tem também aqui Júlio Claudionor e aí é uma pergunta já vou até já fazer um encaminhamento aqui também para a doutora para a professora de educação física Renata que vai falar mais daqui a um pouquinho o Júlio diz aqui parabéns pelo projeto é apenas opinião minha mulheres que praticam esporte ou qualquer atividade física tem mais vantagens em lidar com problemas como menopausa e ou outros fatores fica aqui a pergunta para a resposta adiante depois alguns de vocês quiserem complementar e agora tem aqui um comentário gente do Wilson Meira e o Wilson diz o seguinte só não conhecia o primeiro nome mas sei muito bem os efeitos que causam nas mulheres minha mãe foi vítima deste incômodo ela cometeu suicídio nesse período da menopausa este é um relevante serviço à população de mulheres um forte abraço deputada Ana Paula então gente é sobre tudo isso aqui que a gente está tratando hoje promover qualidade de vida promover vida em abundância e vida de respeito para as mulheres queria aqui me solidarizar com o Wilson Meira pelo compartilhamento Wilson e nós trabalhamos para que nenhuma mulher passe por situação semelhante nesse período que é uma etapa da vida e que a gente espera que ela passe por ele e permaneça ainda muitos anos na convivência conosco eu vou passar agora a palavra para a Adriana Ferreira ela que é presidente da Associação Nacional de Mulheres na Menopausa Menopausa Feliz que é uma grande companheira lutadora dessa causa é quem provocou na verdade a mim a minha assessoria e eu quero aqui agradecer também a doutora Rafaela que não está aqui conosco hoje mas está acompanhando direto lá do gabinete a Isadora a Tamara que são as pessoas que tiveram contato mais imediato também a Juliana dizer que da nossa alegria Adriana de recebê-la de conhecê-la eu sei que a sua trajetória de vida ela tem muito desse período e você vai compartilhar aqui conosco eu te agradecer porque a partir da sua história a gente faz luta e a gente faz mudança e a gente faz política pública então obrigado por colocar a sua história de vida também a serviço da população a serviço das mulheres você agora a palavra gente minha voz é alta então vocês me avisem se está bom ou não porque já é natural então vamos lá gente meu nome é Adriana Ferreira eu estou presidente da Associação Nacional de Mulheres no Climatério mas mais conhecido como menopausa o senso comum conhece como menopausa no Climatério se você fala ninguém sabe nem o que é só os nossos doutores e doutoras então o que que me motivou a fazer a criar uma associação especificamente por volta dos meus 42 anos eu fui acometida por hipotiroidismo emagreci 25 quilos em um mês e fiz uso de iodo radioativo aos 47 anos eu tive miomas que eu tive que fazer um ano de tratamento para depois poder fazer uma cirurgia porque eu entrei em anemia profunda então isso já foi já foram sinais mas ninguém nunca me falaram o porquê que eu estava daquele jeito eu tive que fazer uma esterectomia total a partir do momento que eu fiz a esterectomia total os sintomas da menopausa começaram a ser mais evidentes em mim estou falando aqui enquanto sociedade civil organizada enquanto público-alvo e depois eu quero falar enquanto associação para poder demonstrar realmente quais são as nossas ações que nós temos desenvolvido e aí quando eu quando eu fui ao médico falando dos meus suores das minhas tonturas da minha irritabilidade da menstruação que eu já não tinha mais eu queria saber o que eu poderia fazer e a única coisa que eu recebi foi ansiolítico sertralina citaloprán 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 alprazolán tudo vocês pensaram eu já fiz uso para poder diminuir os sintomas que eu tinha que era tanto fogacho que em pleno inverno eu costumava colocar gelo na minha nuca e colocar uma toalha molhada em cima do meu peito e um médico que eu fui que eu procurei que é o meu médico que fez todos os meus três partos a única coisa que ele me disse foi quando você entrar na menopausa isso vai passar eu chamo atenção aqui pelo que foi dito por muitos aqui o SUS foi feito para nós mulheres de baixa renda para nós mulheres em estado de vulnerabilidade e essa sou eu uma mulher negra de baixa renda e em estado de vulnerabilidade e quando eu cheguei atingi os 50 anos eu já tinha alopecia androgenética eu já tinha síndrome do olho seco hoje eu tenho refluxo gastroesofágico provocado pela medicação vioral que me foi receitada no SUS quer dizer não posso afirmar que foi por mas agregou então hoje eu tenho sete sintomas de doenças crônicas labirintite eu fiz durante um ano tratamento no hospital das clínicas achando que era labirintite estou contando esses relatos para vocês para vocês entenderem que só a partir do momento depois de muita briga eu uso a expressão briga porque foi briga mesmo depois de muita briga no meu posto de saúde que eu participei da comissão local de saúde do conselho distrital de saúde da CISAM aqui na prefeitura de Belo Horizonte depois de muita insistência muito questionamento e ainda falando como a doutora Patrícia mesmo colocou provocando para que o conselho municipal de saúde juntamente com os postos de saúde criassem grupos multiprofissionais grupos rodas de conversa para a gente poder relatar e ver que não era uma coisa só minha que não era só eu que estávamos ficando louco e juntamente com outras amigas eu estava estudando direito nessa época nós começamos a observar que todas nós estávamos tendo sintomas parecidos mas por estarmos ativamente trabalhando e ninguém pensava isso vai passar isso é bobagem você está irritada hoje porque você brigou com o namorado com o marido e por aí foi seu filho te encheu o saco e por aí foi quem dera se fosse só isso depois eu questionar bastante me tornar a Adriana da menopausa a chata era assim que eu era taxada e os médicos nos chamam de mulheres queixosas quando nós temos tantos sintomas nós vamos ao médico reclamar eles nos chamam de mulheres queixosas eu tive acesso a essa informação porque enquanto o prontuário ser meu especificamente meu eu pedi o meu prontuário no posto de saúde para ver e observei que lá eu era taxada como mulher queixosa depois de muito brigar muito brigar eu fui encaminhada para a atenção secundária do qual a doutora Ana é a minha doutora foi ela que conseguiu equilibrar tudo o que eu estava sentindo e aí ela me indicou a fazer uso da terapia hormonal eu era elegível para isso através de transdérmicos eu comecei a usar o adesivo assim se eles podem se cientificamente falam que daqui três, quatro meses vai ter resultado mentira para mim foi em duas semanas os fogachos já não existiam mais eles reduziram de cem para 20% e depois fui fazer o uso do gel porque infelizmente essa medicação ela existe mas ela some do mercado simplesmente às vezes você tem que comprar em outro estado porque não existe o suficiente e eu fiquei me perguntando quantas mulheres estão neste momento da vida quantas mulheres estão passando por isso e não sabem o que é porque nós não temos educação em saúde nós não temos hoje falo no nosso estado e por outros estados também porque nós estamos trazendo essa discussão a mais de nove estados depois vou apresentar alguns dados aqui demonstrando quais os estados que já estão implementando políticas públicas nesse sentido especificamente para a mulher no climatério então nós começamos a perceber que nós não tínhamos campanha pedagógica viu deputada é uma deixa aqui para poder fazer campanhas pedagógicas comemoração do dia para que se crie um dia de conscientização sobre a doença uma vez que a própria Organização Mundial de Saúde tem o dia 18 de outubro como dia internacional do climatério da menopausa vamos colocar para todo mundo entender e nós não temos nada aqui no nosso país nós não temos nada em Minas Gerais mas frente a uma das nossas audiências públicas que nós solicitamos na comissão de mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje nós já temos já foi a lei agora a primeira semana de outubro já é a lei de conscientização sobre a menopausa sobre o climatério qual nós vamos desenvolver outras ações mas mais para frente nós vamos relatar e aí eu comecei a perguntar poxa o que nós podemos fazer e começamos a incitar um e outro fui conhecendo essas beldades que aqui estão são doutores que tem assim um trabalho fantástico e um dia no dia 15 do 10 isso está no YouTube de conhecimento público eu participei de uma reunião do Conselho Estadual de Saúde e questionei sobre a existência de políticas públicas a Glaucia mesmo estava presente né Glaucia foi muito atenciosa me deu espaço para poder ter a palavra me apresentei e questionei se não existia política pública no Estado para a mulher nessa fase da vida considerando que muito bem lembrado que para as doutoras nós precisamos de tratamento na janela de oportunidade porque é isso que vai determinar se nós vamos ser idosos saudáveis ou não se nós vamos ter gastos onerosos como diz o doutor Márcio Alexandre ou não e se nós vamos viver até lá uma vez que nós temos jornais da década de 60 que diz carro adentro a casa de idosa de 42 anos aí você olha uma Cláudia Raia olha o Mangério você fica o que é isso por que eu não estou assim por que eu estou cheia de deficiência porque elas fazem uso e tem informação tem consulta com médicos especializados eu não posso dizer por todos mas me parece pelo menos é o que nós temos ouvido de várias de nós mulheres que utilizamos o SUS como porta de entrada para o sistema de saúde que os nossos doutores eles sequer conhecem o que é menopausa eles sequer conhecem as formas de nos tratar porque nos tratam cinco minutos de consulta próxima Adriana chama outra que está lá fora não nos dão a devida atenção e não escutam os nossos sintomas sendo que quando você chega ao médico a primeira pergunta que ele fala o que você está sentindo então eu tenho que falar meus sintomas como que ele pode me chamar de queixosa se eu tenho um milhão de sintomas é inadmissível isso e eu gostaria quem está responsável pelo vídeo essa aí é só a entrada mas pode passar porque todos os doutores aqui já abordaram uma série de coisas que nós trouxemos é só um minutinho aí pode voltar volta por gentileza então na associação o que nós fizemos nós fizemos algumas pesquisas em algumas prefeituras aqui adjacentes de Belo Horizonte aquela foi a prefeitura municipal de Sabará então nós fizemos algumas perguntas clássicas e a resposta foi drástica uma das perguntas deixa eu pôr o óculos aqui gente porque os olhos já né estão aquela beldade ou se alguém puder aumentar alguém consegue vocês conseguem ir ou não só um minutinho por favor eu acho que é só este a nossa função neste momento aqui para poder trazer mais luz e demonstrar como que aumentou olha lá ok aumenta lá para mim por gentileza prefeitura de Sabará nós perguntamos qual é a estatística de mulheres na faixa de 40 a 60 anos no município mulheres de 40 a 60 anos são 50.805 no ano de 2020 e no ano de 2021 eram 67.204 quantas mulheres foram diagnosticadas com menopausa climatério e na pós-menopausa nos últimos dois anos no município e CIDs e faixa etária 474 mulheres só para o mesmo time por favor isso quantas mulheres realizaram cirurgia de serectomia total e parcial e faixa etária nos últimos dois anos aguardo dados do site quer dizer isso aí já subentende-se que não está na mão de quem está na determinada diretoria e ela que ela não tem conhecimento de causa aí nós perguntamos quantas mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama útero e ovário e várias e faixa etária nos últimos dois anos ano 2020 oncologia 12 mamografia e bairro de 4 e 5 13 oncologia 29 próxima prefeitura por gentileza prefeitura de Itabirido não gente é muita coisa agora vai ter que vir ainda prefeitura de Itabirido então ali também tem as respostas aí quando você entra novamente ali ó quantas mulheres fazem uso de reposição na menopausa com a medicação apertada pelo SUS e faixa etária dos critérios não há resposta próxima prefeitura por favor prefeitura municipal de Santa Luzia vou direto só na pergunta chave que nosso tempo está curto quantas mulheres fazem uso de reposição hormonal na menopausa com a medicamento apertado pelo SUS e faixa etária dessas últimas nos últimos dois anos não temos informação do número de mulheres em reposição hormonal na segunda mas segundo a farmácia municipal não possuímos medicamento medicação específica de reposição hormonal na menopausa essas três prefeituras já serviram de base para a realidade que nós vivemos porque se você hoje entrar no sistema do SUS e perguntar quais são na lista de medicamentos do SUS quais são os medicamentos liberados para as mulheres no climatério vocês não tem só tem um via oral e que ele não condiz para mulheres que estão especificamente no meu caso eu sou esterectomizada qual é a medicação que eu posso fazer uso o que o SUS tem para poder me oferecer próximo com gentileza agora esses dados aqui não sei se vocês vão conseguir levanta mais um pouquinho só para chegar no estado do Rio de Janeiro esses dados aqui gente eu vou fazer questão de ler aqui para vocês porque é caótico eles são do Ministério da Saúde do qual eu fiz contato especificamente no setor específico que trata sobre menopausa e eu recebi essas informações que me deixaram ainda assim não é de boca aberta de cabelo em pé não vou nem falar cabelo em pé porque eu já tive alopecia eu uso alongamento justamente por causa disso e não tenho vergonha de falar não porque é isso que me dá força para lutar e não deixar que outras mulheres passem por isso então é lá na coordenação geral de ciclos de vida por meio da coordenação de saúde das mulheres esclarece os dados abaixo quantas mulheres na faixa etária entre 40 e 65 anos foram diagnosticadas no menopausa e suas SIDS por estados pasmem Minas Gerais está no quarto lugar nós temos literalmente cerca de quase mil mulheres anualmente entrando hoje no climatério e esses dados a gente fica até meio ressabiada porque como foi apresentado aqui inclusive da pesquisa da Sobrac esses dados aqui a gente tem quando o médico resolve colocar SID no seu prontuário porque nós temos relatos que o médico simplesmente chama de mulher queixosa e não insira SID então a pesquisa fica vaga você não pode torná-la como veracidade e isso é fato porque eu falo por mim porque até quando eu fui perguntar se eu estava consultando na SID de mulher na menopausa não tinha eu tive que brigar para ser inserido no meu prontuário que é uma vergonha mas enfim vamos lá está acabando doutor ó doutora deputada agora nós vamos falar de quantas mulheres fizeram isso tudo no Ministério da Saúde gente quantas mulheres fizeram esterectomia total e parcial e faixa etária dessas por estado Minas Gerais está em quinto lugar nós realizamos anualmente cerca de quase 5 mil esterectomias no estado o doutor Hipólito que eu gravei esse terceiro nome ele mesmo disse a importância que é de se ter um tratamento para mulher que faz esterectomia eu fiz esterectomia aos 47 anos fiquei até os 51 anos para poder olhar para mim e falar Adriana agora você está na menopausa vamos te tratar quantas mulheres já chegaram até perder a sua saúde a sua qualidade de vida falam isso porque ela não está aqui hoje presente porque hoje ela está na cama de um hospital é uma amiga nossa que faz parte da associação ela se chama Janete Diniz eu queria muito que ela estivesse aqui para dar depoimento pessoal está minha amiga ali que nós estudamos todas juntas Patrícia que hoje escuta doutor ela foi diagnosticada com 14 tumores no estômago ela está fazendo tratamento no hospital do Luxemburgo fez quimioterapia aí eu questionei para ela pergunta para sua médica se agora você pode fazer a reposição que hoje ela está com 52 anos sofrendo com todos os sintomas a médica disse para ela eu desconheço mas a única coisa que eu posso te indicar é fitoterapia é esse o tratamento que nós estamos recebendo agora a última que está terminando peraí 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 pode ficar à vontade falando o que eu falo até amanhã agora continuando ainda com dados do Ministério da Saúde aí nós perguntamos quantas mulheres estão com osteoporose foi muito bem elencado aqui o estado de Minas Gerais olha para você ver a gente escuta o estado de Minas Gerais ele tem cerca de 168 mil mulheres anualmente com o caso de osteoporose aí eu pergunto aí você entra no SUS é uma legislação tudo bem deputada que não comporta você mas nós temos que dar visibilidade a isso com quantos anos alguém é diagnosticado na osteoporose o que leva uma pessoa a ter osteoporose se a baixa do estrogênio promove a perda da qualidade óssea por que a desintometria óssea que é o exame para diagnosticar ela é liberada pelo SUS quando nós estamos aos 65 anos pronta para morrer só para poder falar que fizeram alguma coisa doutor muito bem colocou são cerca de mais de 300 milhões são gastados pelo SUS só com cirurgia de na área do joelho e de fêmur como isso tudo poderia ser feito de uma forma diferente se nós tivéssemos prevenção doutora por isso que eu falo deputada campanha nós precisamos de educação na saúde e eu a parabenizo mais uma vez por ter encampado por ter abraçado a nossa causa que é nossa mesmo mulheres por ter abraçado a nossa causa e ter tido a ousadia a força agarra e o empenho de estar aqui fazendo essa leitura porque essa é uma outra fase que vem demonstrar a importância de termos mulheres hoje ocupando espaços de poder porque um homem você acha que ele iria falar de menopausa segundo Estados Unidos a menopausa é o segundo maior motivo de separação de casais tem mulheres que entram sim em suicídio porque elas não conseguem entender o que está acontecendo com ela e para finalizar porque se deixar eu vou falar aqui até amanhã aí eles perguntam assim ah mas nós vamos precisar de verba legal bacana eu até solicito aqui Glaucia como vocês estão fazendo parte do conselho eu já fiz essa solicitação via e-mail solicitando a participação na parte de controle social da sociedade civil a nossa associação gostaria de participar para poder somar porque no diálogo que nós tivemos não existe nenhuma pessoa que levanta essa bandeira do climatério se você perguntar hoje no site da Secretaria Estadual de Saúde eu queria saber qual que é o programa que eles têm porque no plano de saúde deles para as mulheres de 2020 e 2003 pula-se da mulher na fase fértil para a mulher idosa e aonde que nós estamos na janela de oportunidade que é o momento que nós estamos em maior fragilidade nós estamos cheias de conhecimento já estamos com a nossa família determinada cheia de conhecimento no mercado de trabalho mas até no mercado de trabalho há pesquisas inclusive como bem diz a doutora Ana no Reino Unido na Inglaterra existem campanhas maravilhosas para inserção dessas mulheres no mercado de trabalho e aqui nós temos a retirada porque aqui nós só somos olhada infelizmente somos resquícios do sistema patriarcal nós somos olhada enquanto estética beleza facial jovialidade gostosinha pode entrar secretária vai ser isso vai ser aquilo quando você entra para os 50 anos você vai ser serviçal serviço braçal serviços gerais é isso que acontece infelizmente com a gente e eu pergunto para vocês onde que existem essas políticas aonde que existem essas diretrizes aonde que existem esses programas no nosso estado que a gente desconhece porque eu não encontrei nenhuma campanha como tem a campanha do câncer de mama que a menopausa mata tanto quanto e para falar em recursos as pessoas já perguntam a questão de recursos eu vou ler para vocês uma matéria que saiu agora dia 16 do 5 está no site do governo governo federal anuncia 20 milhões para prevenção e controle de doenças cardiovasculares nas mulheres aí ele ainda cita uma outra partezinha aonde que ele coloca números registrados pelo governo federal e dados apresentados pelo estudo global em 2019 apontam as doenças crônicas vasculares como a primeira causa de morte no Brasil paralelamente dados do data SUS indicam que as mulheres representam a maioria da população brasileira e que são as principais usuárias do SUS essas informações mostram ainda que 40% dessas mulheres eles têm de entre 35 e 65 anos faixa etária em que ocorre o climatério se nós temos hoje independente do governo que nós temos mas que houve essa fala e empatizou a importância de se cuidar da mulher nessa faixa etária nessa chamada janela de oportunidade por que não existir um programa como foi muito bem colocado o seu projeto de lei deputada ele tem que existir até para nos educar para que nossa geração ainda consiga se salvar algumas mas que as futuras gerações não venham a sofrer por falta de gestão por falta de vontade política por falta de programas e por falta de políticas para finalizar posso? o último dado? me desculpe mas é um momento que nós temos aqui que a comissão de mulheres só se usa isso que é ouvir a demanda das mulheres eu quero trazer a última informação para vocês passa por gentileza aí gente vou poder ver se está ali para todo mundo ver pode passar que são os estados que já tem políticas públicas mais pode passar mais pode ir aí chegamos aí você consegue clicar em cada em cada desenho para ver se ele aumenta? porque essa era a função mas enfim olha olha nós temos políticas públicas já existentes e aprovadas na assembleia no estado de Mato Grosso que foi esse ano no Amazonas que foi ano passado em Pernambuco também que foi ano passado nós temos dois PLs tramitando na Câmara Federal um de 2019 e 2001 que requisita a mesma coisa a deputada quer dizer demonstrando mais uma vez a importância da mulher que está nas cadeiras e nós temos a do Rio de Janeiro e temos agora a da nossa deputada Ana Paula que é o projeto de lei 3597 então mediante esses dados que eu trouxe mediante os conheceres os saberes desses doutores que aqui estão que falaram com muita propriedade e sabedoria eu pergunto a vocês o programa da deputada o PL 3597 ele tem necessidade ou não? uma vez que nós somos 50% da população brasileira 50% da população belo-horizontina e que segundo a OMS nós seremos até 2030 1 bilhão e 200 milhões de mulheres no mundo nessa fase e que nós iremos passar um terço da nossa vida nesta fase então eu agradeço a todos por ter me ouvido até agora espero que nós possamos nessa nossa audiência né deputada sensibilizar e conscientizar os nossos parlamentares tanto homem quanto mulher porque todo mundo tem uma mãe tem uma filha tem uma tia tem uma avó então é inadmissível que a gente viva ainda em moldes patriarcal aonde que infelizmente naquele período as mulheres podiam sofrer e serem mortas pelos próprios homens e hoje nós temos força e garra o suficiente para poder demonstrar nós não viemos a passeio parabéns deputada do qual peço uma salva de palmas gente Adriana obrigada né eu acho que parabéns é para todas nós e para todos nós que estamos aqui dedicando tempo acompanhando seja presencialmente aqui seja através das redes sociais essa atividade esse é um compromisso que eu assumi enquanto presidenta da comissão em defesa dos direitos da mulher e quero dizer que ao escutar todas vocês aqui nós ainda temos mais algumas participações aqui fica bem consolidado a importância do que nós estamos fazendo hoje aqui na Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais não só colocando Minas Gerais como um Estado né Assembleia Legislativa de Minas comprometida com a vida das mineiras das meninas e mulheres mineiras como também mostrando para o país que nós vamos sim nos preocupar com esse perfil que é o maior perfil da nossa população e você falou eu já tinha falado também um pouco mais cedo da importância de mulheres na política falava aqui na presença da deputada Regiane do Rio de Janeiro e eu tenho um dado aqui que eu quero compartilhar com vocês essa legislatura que nós estamos é a legislatura do Estado de Minas Gerais que mais elegeu mulheres na história fomos eleitas 10 mulheres na eleição de 2018 pela primeira vez na história do nosso Estado elegemos mulheres negras somos três aqui na casa e nessa legislatura ela é também a legislatura que mais tem projetos de leis pensados nas políticas para as mulheres da história do nosso Estado nós fizemos uma pesquisa no ano passado e até aquele momento nós tínhamos 112 projetos apresentados com a temática da mulher na legislatura de 10 anos atrás por um exemplo nós tínhamos 72 projetos ou seja tivemos um aumento de 55% dos projetos nas legislaturas de 20 anos atrás nós tínhamos só 34 projetos apresentados o que deixa gente evidente que quando nós mulheres estamos nos espaços de decisão política nós estamos sim trazendo para esse espaço para o debate para a construção de políticas públicas algo que interessa sim diretamente aos mais de 52% da população que somos nós mulheres mas quando nós pensamos em políticas para mulheres nós estamos pensando em benefício para toda a população não é só a nós porque se nós temos um dado absurdo como esse que a Adriana aqui disse é um dado exterior que os índices de divórcio se dão por um problema da saúde da mulher nós temos que cuidar para que a nossa sociedade esteja melhor organizada e que as relações num campo como um todo possam ser relações de qualidade a doutora Ana trouxe aqui problemas no relacionamento conjugal familiar e social com reflexo no mercado de trabalho então se nós cuidarmos desse perfil que somos nós mulheres nós estamos cuidando de algo que vai ecoar para toda a nossa sociedade e aí Adriana eu recebo o seu parabéns aqui mas eu fico muito orgulhosa porque desses 102 projetos a maioria de mim é autoria a maioria cuida dessa preocupação com a diversidade de mulheres que nós temos na nossa sociedade e nós realizamos gente na semana passada um ato Adriana estava presente conosco aqui nas galerias fizemos uma sessão plenária aqui na parte da tarde da sexta-feira passada reunimos de forma simbólica ocupando as 77 cadeiras que são os assentos que nós temos aqui na casa com 77 mulheres de Minas Gerais mulheres vindas nas mais diversas regiões do nosso estado representando as mulheres nas mais diversas áreas tivemos aqui mulheres da educação mulheres da ciência mulheres da cultura mulheres das comunidades de comunidades tradicionais mulheres indígenas das periferias da zona rural tivemos diversas mulheres tivemos adolescentes representando as nossas meninas né e jovens e elas trouxeram aqui para dentro da Assembleia Legislativa de Minas todos os anseios representando as mulheres mineiras e foi uma tarde belíssima profunda séria faz parte do programa sempre vivas que a gente tem aqui na Assembleia é uma parceria da Assembleia com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher convido a todas e todos que não puderam acompanhar na sexta-feira que possam entrar no hot site sempre vivas aqui da Assembleia e assistir a audiência pode colocar lá como se fosse um som um rádio né passando que é uma atividade extensa mas vocês vão ter a oportunidade de ouvir 77 depoimentos 77 indicações para o nosso Estado que vale muito a pena porque retrata bem a importância de ouvirmos as mulheres e é esse o compromisso que eu fiz desde o momento que eu me coloquei disponível né para disputar as eleições em 2018 assim como a Adriana com a sua história de vida ela vem mobilizando e movendo estruturas né esse trabalho que ela mostrou aqui de pesquisa feita com municípios aqui da nossa região metropolitana esse recorte que ela traz dos impactos e como que o Brasil se movimenta nesse sentido do climatério da menopausa eu também trago aqui um relato de algo que através da minha vida a gente promoveu mudanças não só no Estado de Minas Gerais como em outras casas legislativas Brasil afora em 2019 eu tomei posse em fevereiro em abril mais ou menos eu descobri a minha terceira gestação e junto com ela eu descobri que não existia licença maternidade para deputadas aqui no Estado de Minas Gerais então foi após o nascimento do Manuel Manuel nasceu em agosto em dezembro de 2019 nós alteramos a Constituição do Estado e instituímos a licença maternidade aqui na Assembleia Legislativa de Minas não valeu para mim sabe Adriana mas certamente valerá para a próxima legislatura e que eu espero tenhamos mais mulheres e mais mulheres em fase reprodutiva para a gente poder estar dentro do espaço de decisão política fazendo um retrato da vida como ela é de mulheres que estão aqui na política e estão convivendo com as suas realidades mudamos aqui no Estado de Minas Gerais mudamos em outros estados e mudamos em várias câmaras municipais porque a realidade das vereadoras também é impactante porque a gente não tem licença maternidade nas câmaras municipais e nós temos relatos diversos de vereadoras que tiveram os seus mandatos paralisados durante o período de licença maternidade tiveram foram supridas pelos seus suplentes homens no exercício do mandato então quer dizer nós mulheres estamos sendo penalizadas pelo fato de gerarmos vidas e somos penalizadas no momento em que nós não estaremos mais gerando vida então a gente precisa cuidar disso é esse o compromisso que eu tenho é por isso que a gente está aqui nessa tarde fazendo mais um um debate importante uma outra perspectiva de política para as mulheres aqui na pauta da saúde e que eu tenho certeza convicção que nós aqui todas nós e todos nós entraremos para a história como promotores de uma sociedade que seja de fato justa igualitária para todos e para todas vamos lá tem mais comentário aqui antes de eu passar a palavra agora quem vai falar é a Ingrid Ingrid prepare seu microfone que eu já vou te chamar já já deixa eu só ler mais um comentário que chegou aqui tem aqui o comentário do Leandro parabéns pela iniciativa e o debate de grande importância para nós mulheres o que tem sido debatido entre as casas sobre esse tema tenho visto muitos e bons debates na Câmara Municipal também tem aqui também a Janete boa tarde me chamo Janete tenho 53 anos sou portadora de câncer e gostaria de saber como vou fazer para tratar a menopausa pois minha médica disse que não posso fazer reposição hormonal tem a Janete que você aqui relatou temos também aqui o comentário da Nara Lúcia de Paula fã professora Nara ela deseja boa tarde depois que comecei a praticar atividades físicas me sinto bem melhor inclusive com a diminuição do fogacho parabéns Ana e equipe em trazer assunto tão importante para a discussão obrigada professora Nara aqui de Belo Horizonte muito bom gente agora vamos aqui ouvir a Ingrid Meirelles que é médica e está aqui de forma virtual representando a doutora Beatriz Tupinambá que é médica especialista em ginecologia no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro seja bem-vinda Ingrid Olá todos me escutam bem? tudo jóia seja muito bem-vinda viu? Obrigada querida primeiro queria agradecer a Adriana por ter promovido esse debate com muita muito afim por convite a doutora Beatriz que infelizmente hoje por questões médicas pessoais não pode participar mas nós todos da equipe do Ressignifica Menopausa achamos importantíssimo que a gente pudesse falar um pouco sobre isso porque na verdade a gente corrobora com o que a Adriana fala o Ressignifica Menopausa é um curso é um curso online então hoje a gente tem mais de 6.500 alunas e a gente fala sobre a importância do conhecimento tá? então a gente fala sobre a importância desse conhecimento preciso correto o Ressignifica ele aborda todos os temas que hoje são relevantes então eu não vou estender muito a minha fala né porque eu tô representando basicamente a doutora Beatriz então eu trouxe pra vocês eu queria compartilhar a minha tela é um depoimento muito rápido de algumas alunas do Ressignifica tá? só pra que a gente entenda é importante que a gente frise que o Ressignifica não tem prescrição individual de medicamento não tem avaliação individual de exames é realmente um curso de informação então a gente deixa aqui a nossa observação pro quanto isso é transformador pro quanto isso é absolutamente significativo tá? eu posso compartilhar eu consigo compartilhar a tela? acho que sim né? pronto não sei se vocês estão conseguindo ver e se vocês vão todo mundo tá vendo a tela né? então eu vou colocar aqui o vídeo espero que vocês consigam escutar vou aumentar um pouco o som também dá uma pausa assim vocês estão ouvindo bem? estão ouvindo? não Ingrid não ouvimos nada só um minutinho volta um pouquinho tá sem som pra gente tchau muito obrigada só um minutinho só um minutinho eu posso te dizer toda a vez agora sim a doutora Beatriz o que significa menopausa me trouxeram de volta pra mim eu me reencontrei a Giovana de 30 encontrou com a Giovana de 45 e foi um encontro lindo hoje somos uma nossa essa fase estranha da vida da gente eu tô no primatério e o que eu acho muito legal que ela faz também ela faz uma linguagem muito simples uma linguagem mega simples mas eu acho que ela traz o benefício que dá fala dela de tudo que ela faz que a gente vê que ela se desdobra é isso esse é o canso de ser você pode cansaço indisposição falta de líquido insônia ganho de peso um monte um monte um monte de coisa mesmo e assim se eu for relatar mesmo eu ainda não estando na menopausa mas eu já me via com todos aqueles sintomas com 39 anos a única coisa que eu não sentia era a ausência de menstruação porque eu ainda menstruo a impressão que eu tinha é que eu já estava morta em vida então isso era muito difícil eu tinha que ficar arrepiada eu penso na pessoa que eu era e na pessoa que eu me transformei isso aqui mudou você tá entendendo o meu pensamento o jeito de ver as coisas porque não tem coisa pior do que você viver não tendo expectativa de vida não tendo uma esperança de que aquilo pode melhorar na sua vida então você se conformar com algo que não tá bom pelo amor de Deus então isso é passado eu sou mais eu agora acho que o mais importante pra mim eu já não dormia há muito tempo porque eu já estava na menopausa há seis anos então já tem cinco aí que eu tenho problema de insônia você dormir dez horas direto é muito importante como é que era que eu formo antes acordava a todo momento tão leve eu acordava com qualquer coisa agora eu não tô acordando eu acordava três, quatro vezes na noite toda hora e sem falar que a hora que eu acordava assim sete anos de manhã ficava virando na cama né virando lá virando o outro vou dormir mais um pouquinho agora estão sete horas da manhã eu já quero ir na cama o prazer de você falar assim nossa eu não acordei essa noite o que eu digo hoje que é satisfação imensa é ter minha vida de volta que eu posso dizer que eu já tô praticamente ressignificada eu tava quase desistindo né de tudo porque eu não vivia mais nem dormia mais era horrível só quem sente pra saber né porque os sintomas eram terríveis eu achei que eu não ia mais trabalhar achei que eu não ia fazer mais nada pra caminhar aqui fora parecia que tinha que me puxar eu não tinha ânimo pra andar à volta da casa mais eu estive no fundo do poço graças a Deus que te encontrei eu não tinha mais aquela coisa horrorosa durante a noite eu não tenho mais dor de cabeça não sei o que é dor de cabeça quando eu comecei a entender até o conhecimento eu comecei a ter esperança e eu comecei a acreditar que ia mudar eu acreditei muito e coloquei em prática eu tava lá com a cabeça baixa chorando depressiva tá horrível mas tava horrível não gosto nem de lembrar hoje eu sou outra pessoa sou outra mulher bom gente então o que eu trago vou colocar aqui o fonezinho de novo então gente o que eu trago pra vocês com esses depoimentos muito simples é que é possível sim é possível já existe um tratamento correto já existe uma metodologia baseada em estudo científico então assim se deu certo pra essas mulheres também pode dar certo pra todo mundo já é uma realidade o tratamento da mulher na menopausa e isso realmente deveria esse conhecimento realmente deveria ser mais acessível e que pudesse se estender a mais e mais mulheres então como eu prometi eu não vou me estender muito eu queria trazer basicamente isso pra vocês que a nossa experiência é baseada na informação baseada na potência de você ter o conhecimento correto e aplicar isso da maneira mais efetiva possível tá bom obrigada Adriana pela participação pela oportunidade muito obrigada Ingrid pela né pelo compartilhamento aqui dessa experiência exitosa né é muito bonito ouvir esses depoimentos eu não conhecia tô até emocionada aqui em ouvir né e as mulheres disseram gente olha que coisa séria né estava morta em vida que satisfação ter a minha vida de volta olha que coisa impressionante tive no fundo do poço e agora eu vivo né conhecimento o conhecimento me fez ter esperança então assim hoje eu me sinto aqui também promovendo conhecimento né acho que essa audiência nossa ela tem um caráter informativo esclarecedor mas também formador de conhecimento eu vou inclusive apresentar aqui pra vocês a gente tem produzido aqui esses certificados que estão sendo emitidos aos estudantes as estudantes que estão participando conosco né numa forma clara de demonstrar o conhecimento que também as audiências públicas e o trabalho que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher faz aqui na Assembleia promovendo também conhecimento aqui pra nossa população então se alguém mais aqui precisar né quiser levar o certificado a gente faz a emissão aqui na hora e aí eu vou aproveitar o gancho aqui da da participação da Ingrid pra dizer também que juntamente com a com a Adriana e com a Associação Menopausa Feliz nós estamos também organizando um curso né um momento de formação um momento de compartilhamento de mais informação para as pessoas interessadas mulheres e homens pessoas que querem se integrar mais e fortalecer né o conhecimento eu vou pedir pra quem estiver nos acompanhando aqui de forma remota e quiser solicitar aí mais informações sobre o curso que possam nos chamar no whatsapp o número é 31 telefone 99359 4367 basta colocar lá climatério desculpa gente correção do número 31 99359 4376 obrigada doutora Ana 99359 4367 basta colocar lá aliás 76 opa trocando final 76 basta colocar lá climatério e menopausa a nossa equipe já vai providenciar a inscrição e posteriormente a gente faz o contato pra informação de data horário e local dessa formação e vamos espalhar gente pra que mais mulheres possam resgatar né suas vidas você quer apresentar Adriana a nossa cartilha e aproveitando o momento aqui nós fizemos essa cartilha nossa associação criou essa cartilha ela foi construída a quatro mãos com várias doutoras que aqui estão também ok é uma cartilha informativa falando o que é menopausa sintomas como você se cuidar qual especialidade médica você procurar as formas que existem hoje de tratamento por exemplo hoje todo mundo conhece a forma só de você ir fazer um exame de sangue pra saber se você está na menopausa exame hormonal hoje nós temos a venda na farmácia até testes rápidos igual teste de gravidez muitas pessoas desconhecem e hoje nós temos também as vias de administração como o doutor Hipólito mesmo mencionou que são as vias transdérmicas que é feita através de adesivo e de gel então nós trazemos essas informações às cartilhas eu gostaria que você distribuísse porque aqui estão presentes e os que tiverem interesse em receber essa cartilha tanto virtualmente como presencialmente entre em contato com o gabinete da deputada e nós temos também o nosso Instagram que é menopausafeliz então vocês podem entrar lá e nos solicitarem obrigada e vamos divulgar viu gente material é feito pra gente poder realmente fazer com que o conhecimento gere também esperança como foi dito aqui nos vídeos agora nós vamos escutar a professora titular da Universidade Federal de Ouro Preto professora Renata Guerra de Sacota bem boa tarde a todas e todos eu inicialmente agradeço a deputada pelo convite pela sessão uma tarde realmente histórica onde nós estamos debatendo um tema muito importante e a Adriana também pelo convite pela lembrança do meu nome hoje nessa minha fala eu vou falar vou contar um pouco de uma experiência que nós estamos realizando na Universidade Federal de Ouro Preto pelo desenvolvimento de um programa de extensão esse programa se chama Iris um olhar sobre o primatério esse programa é coordenado pela professora Angélica Lima que está aqui na plateia ela é professora do departamento de análises clínicas nós também contamos com o apoio da prefeitura que está aqui hoje representado pelo Ricardo Pereira que é o coordenador da atenção primária e esse programa Iris que nós iniciamos na realidade com esse formato há um ano mais ou menos mas em ações para as mulheres a professora Angélica está envolvida há quase 10 anos então hoje eu vou fazer um breve relato de como é que é esse projeto para a gente reforçar e fazer por algumas coisas que já foram ditas aqui esse projeto ele envolve a formação de recursos humanos ele é realizado por alunos de iniciação científica de mestrado de doutorado e ele então tem esse contato com as mulheres na faixa etária de 40 a 65 anos então a nossa experiência primeiramente ao aplicar os questionários para trazer essa questão da sintomatologia da menopausa o que fica bastante claro para a gente é como esse tema é desconhecido e mal compreendido então assim a formação continuada ela é fundamental tanto dos funcionários da atenção primária como para além disso nós realmente acho que é um consenso aqui nessa mesa necessidade de políticas públicas mas também de um plano e deixo aqui de sugestão que é que nessa edição deste ano do outubro rosa a gente utilize também dias para falar de climatério para nós que já estamos nesse momento mas para jovens que nós esperamos chegar nesse momento e passar essa fase de uma forma muito mais tranquila do que para muitas de nós essa experiência então nós trabalhamos com uma coorte pequena nós sabemos disso em torno de 600 mulheres mas uma coisa que chama muito a nossa atenção é a recorrência dos sintomas geniturinários infecções urinárias recorrentes o desconforto nas relações sexuais o tabu que ainda existe entre essas mulheres então como que urge a importância de espaços de rodas de conversa para que esse conhecimento que está sendo dito aqui ele seja de fato ofertado para as mulheres e que elas consigam realmente entender o que acontece com elas sem esse entendimento eu acho muito difícil uma política pública ter sucesso uma política pública é fundamental mas um plano de ação é mais fundamental ainda porque a informação tem que chegar na base e muitas vezes trabalhando nesses três anos nesses projetos eu sinto que exatamente este o ponto a informação não chega na base o meu projeto específico que eu coordeno ele aborda a microbiota intestinal e vaginal da mulher nós usamos abordagem de conhecer essa microbiota com a finalidade de atender ao público que não é possível ser usado tratamento de reposição hormonal nos últimos dez anos os dados científicos apontam que a microbiota intestinal quando equilibrada ela pode suprir em parte as questões hormonais então nós caracterizamos os dados que nós temos das pacientes que aderiram ao nosso projeto que tem parecer do comitê de ética de pesquisas com humanos da UFOP é justamente a mulher ao ingressar nesse programa ela recebe ela recebe um termo de consentimento esclarecido ela faz a doação de amostras de sangue para fazer toda a rotina de exames glicometabólicos também a doação de fezes e a doação de suave vaginal para uma autocoleta nós extraímos DNA e a partir desse DNA sequenciamos esse DNA para poder avaliar como é que está essa microbiota se é uma microbiota saudável ou se é uma microbiota composta por bactérias que dão um certo adoecimento o que mais nos chocou na análise de 300 amostras é que 80% das mulheres apresentam uma microbiota vaginal doente o que significa que isso explica pelo menos em parte os episódios recorrentes de candidíase os episódios recorrentes de infecção urinária quando nós olhamos para a microbiota intestinal também foi muito surpreendente porque caracteriza uma microbiota também empobrecida de baixa diversidade o que explica o que as mulheres têm hipertensão síndrome metabólica obesidade então a abordagem transdisciplinar ela é fundamental nós precisamos sim de trazer à luz a importância de uma boa alimentação de trazer à luz que qualidade de vida também passa por uma boa alimentação por atividade física e em conjunto com essas questões todas a vida moderna a sociedade 5.0 onde nós estamos vivendo ela de uma certa forma ela também nos fez esquecer um pouco de velhos hábitos de hábitos que são muito saudáveis como alimentar na hora certa como ter tempo para cuidar da gente então eu queria finalizar a minha fala dizendo assim que primeiro agradecendo por estar aqui mas também para reforçar um pedido as campanhas de conscientização elas são muito importantes nós precisamos evoluir para isso é fato que a população feminina ela sofre muito mais do que a masculina em termos de vulnerabilidade nós somos agredidas em muitos formatos então nós realmente precisamos trazer um novo olhar para isso e a pandemia ela realmente ela nos colocou de máscara mas ela desmascarou algumas coisas e até que dia que nós vamos achar isso normal é a pergunta que eu deixo aqui para reflexão até que dia que nós vamos achar que está tudo certo será que não é uma hora da gente realmente aproveitar e fazer esse momento reconstruir essa história e trazer então à luz esse debate e de fato conquistar o nosso espaço na sociedade então eu deixo vocês o meu abraço e antes para terminar eu quero registrar então o agradecimento às agências que financiam as nossas pesquisas o CNPq a CAPS a FAPMIG a Universidade Federal de Ouro Preto as nossas instituições na Escola de Farmácia e o ICEB que nos apoiam juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP obrigada obrigada professora Renata que bom ter a Universidade Federal de Ouro Preto também nessa caminhada investindo esforços investindo profissionais nesse processo nesse projeto e fica evidente o que traduz aqui a nossa luta por mais investimentos para ciência e tecnologia então essa é uma demonstração bastante acessível de como que esse tipo de investimento produz uma sociedade melhor então parabéns pelo trabalho pela iniciativa daqui a um pouquinho também eu vou convidar os dois aqui para um breve pronunciamento para falar um pouquinho dessa experiência só antes nós queremos ouvir aqui mais um componente da mesa William Santos que é advogado pós-graduado em Direito Público atual Diretor de Inclusão da OAB e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais companheiro William seja muito bem-vindo obrigado deputada Ana Paula que eu conheço há bastante tempo e que sempre foi coerente na luta por justiça em defesa das mulheres em seu nome eu saúdo essa mesa e eu quero aproveitar e fazer uma correção onde eu estava lá embaixo do lado do professor Márcio que se encontra nessa mesa e eu falei o seguinte que são pessoas que conhecem aí eu quero repetir que são pessoas que conhecem e muito primeiro que o tema é um tema que não só inspira mas traz conhecimento e a audácia desse debate na Assembleia Legislativa ela quebra tabu eu nunca vi um debate que vai mexer e quebrar tabu como esse colocado e aí a Adriana e eu já conheço também e eu fiquei essa semana impressionado com os dados que ela trouxe e mostrou aqui isso quer dizer o seguinte falta política pública falta o SUS de entrar e de colocar no centro do debate a questão e o ponto aqui debatido e a gente sabe que a população ela sempre sempre reivindica novos direitos eu falo aqui na perspectiva de militantes de direitos humanos nós temos durante a civilização nossa alguns marcos civilizatórios que foi por exemplo a carta de 48 do deputado Ana Paula que foi a declaração universal de direitos humanos que trouxe lá os 30 artigos e que o país nosso foram 166 que notaram daquela carta e por incrível que pareça somente 40 anos depois e a Glaucia pediu minha constituição emprestada que vou mostrar ela outra vez 40 anos depois em 1988 é que os 30 artigos foram incorporados aqui na carta 40 anos isso nós vamos dizer o seguinte a questão de direitos humanos a questão da saúde para nós é nova e 89 tem mais a questão da saúde nossa antes da constituição de 88 a pessoa que procurava inclusive um hospital que é público ela obrigatoriamente tinha que mostrar a carteira de trabalho para poder mostrar que recolhia a previdência a universalização da saúde ela se deu depois Samanta da carta de 88 e com as legislações que tiveram em 89 foi criado o fundo nacional inclusive onde as três partes compõem o financiamento do SUS que o sistema é universal e nós tivemos a diferença agora o povo soube reconhecer que durante a pandemia isso ficou claro o avanço e a necessidade se você tem um instrumento que é o SUS é o Sistema Único de Saúde se fizemos parâmetro com outros países por exemplo nos Estados Unidos onde o Barack Obama inclusive pegou aqui o exemplo do SUS e queria levar para lá como o Barack Obama quer e a gente viu que teve uma interrupção disso mas que o nosso sistema precisa ser aprimorado e ele adequar também e eu costumo falar nós estamos na quarta geração de direitos humanos esses temas hoje que é tabu nas sociedades tem que estar inseridos em programa tem que ser transferidos em programas inclusive de acesso à população eu vou falar mais a professora uma das professoras falaram aqui uma coisa interessante qual mulher que está preparada para discutir isso na casa dela não está preparada porque não está instrumentalizada falta um instrumento para poder levar isso então a consciência política consciência de classe e a gente está falando já falaram aqui que é um segmento que representa a metade da população brasileira e a mãe da outra metade é a mãe da outra metade e o que que a gente vê assustado que o estado não o estado o estado como em si ele precisa ser aprimorado a rede sus tem que ser aprimorada gente a gente sabe que as coisas são aprimoradas com o tempo né e eu acho que esse debate aqui esse projeto de lei deputada se ele não passou nós vamos ter que fazer mobilização popular para passar na comissão de constituição e justiça primeiro para poder atingir a população e colocar isso como um programa que é necessário de saúde pública é uma questão de saúde pública e vou falar mais dentro da minha ótica a maioria não tem pesquisa não aí eu faço um desafio se a gente fizer a pesquisa nas delegacias especializadas atendimento da mulher principalmente na lei de marido da penha e mesmo nas varas de família da capital ou não nós vamos sentir e eu tenho isso comigo que muito dos casos que vão parar na vara de separação de divórcio é porque não há um entendimento entre os casais né dessa nova situação que é colocada hoje e a situação não se traduz em saúde pública mas acha que é questão de juiz de separação de prisão não é é questão de saúde pública nós temos que entender isso então eu me faço aqui representar presidente presidenta eu faço aqui representar em nome do nosso presidente Sérgio Leonardo né nós ganhamos eleição no ano passado na OAB então a OAB está à disposição sempre estará me faço acompanhado aqui pela doutora Luísa Helena que é membro da comissão né da questão que trata os assuntos femininos da OAB eu queria depois se me pudesse eu acho que falei muito dar uma parte para ela também e aqui eu encerro agradeço a todos e a todas e aqui eu quero fazer um registro a gente aprende todo dia e aqui eu aprendi obrigado muito obrigado William Santos William a gente é companheiro de longas caminhadas militante aí pelos direitos humanos nas várias esferas né William a gente já se encontrou bastante aproveita aqui William na sua pessoa para deixar aqui um abraço também o presidente da OAB Sérgio Leonardo né tomou posse aí na semana passada né um evento grandioso da OAB desejar aí sucesso também na caminhada essa instituição que é uma instituição importante que é uma instituição também parceira aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher doutora Luísa antes de te ouvir eu vou passar aqui para Renata Figueiredo que está também compondo a mesa aqui conosco a Renata que é professora de Educação Física e coordenadora do programa Mexa-se Brasil do município de Coronel Fabriciano mas que tem trabalhado também outras iniciativas Minas Gerais afora e esse é um programa que atende a esse público né doutora Renata de mulheres mais ou menos majoritariamente mais ou menos nessa faixa etária então como veio aqui a pergunta para a gente essas mulheres que fazem práticas esportivas que estão ali né regularmente na atividade física se esses sintomas são como que é isso como que é o reflexo para elas então aproveita a oportunidade aqui para te passar a palavra para você falar um pouquinho sobre a sua experiência e sobre os impactos da questão do climatério e menopausa nas suas alunas boa tarde agradeço a todos né por essa oportunidade em especial aí a Ana Paula Siqueira e na apresentação Ana Paula cumprimento a todos aí também o programa Mexa-se Brasil é um programa de prevenção e promoção de saúde através da prática de exercício do risco onde todos os participantes eles são cadastrados de forma informatizada com forte fortalecimento de vínculo e cidadania o programa aqui em Coronel Provinciano nós já estamos com 16 povos atendemos quase 4.824 usuários sendo que dessas as mulheres são 4.545 mulheres então é a grande maioria como já foi citado várias vezes aí né e é um programa de monitoramento de resultados nós trabalhamos nos eixos nos espaços públicos da cidade com orientação também nutricional e psicológica é uma equipe multidisciplinar né que nós temos o psicólogo juntamente com o nutricionista e parceria também com as secretarias né um trabalho também das outras secretarias de saúde de esporte e cultura assistência social educação e a de governo e a entrada dos usuários no programa Mexa se é uma entrada voluntária ou pode ser também através de encaminhamento pelas UBS então né um dos nossos objetivos é atingir as metas reduzir o peso das pessoas fazer essa socialização como já foi falado também e aqui em Coronel Fabriciano o programa esse mês de maio agora nós completamos quatro anos e nós conseguimos reduzir um estudo que nós fizemos aqui 11 toneladas de peso a menos dos 2.585 exames a menos 3.853 consultas a menos e conseguimos tirar 935 pessoas que saíram da depressão então é um resultado assim que a gente faz muitas ações complementares também como outubro rosa novembro azul maio amarelo cada mês de uma cor a gente faz esse trabalho também e a gente faz outros trabalhos também de interação e socialização como mês passado nós fizemos uma copa de queimada onde nós né participamos com uns 16 podes participaram dessa copa de queimada e aí onde tinha às vezes num time participando a neta a mãe e a avó no mesmo time então foi muito gratificante que mobilizou a cidade inteira e nesse mês agora nós estamos fazendo a gincana da arbovirose para retirar várias toneladas inservíveis né juntamente com a equipe aqui da endemia e da epidemiologia da cidade então há uma redução muito grande dos medicamentos também nós temos uma equipe né científica que nos assessora e aproveita aí para responder né a pergunta aí que foi feito aí né agradeço a oportunidade que a atividade física realmente é um remédio então eu gostaria de reforçar a importância de se fazer atividade física não só para a menopausa mas para todas as faixas etárias e principalmente nessa fase por causa da questão dos hormônios então não vou repetir o que já foi falado mas o quanto é importante estarmos fazendo exercício físico principalmente nessa faixa etária né e aqui em Coronel Fabriciano nós funcionamos de segunda a sexta com quatro horários de atividade física às seis e meia sete e meia dezoito e dezenove de segunda a sexta em todos os polos nós já estamos em dezesseis cidades com esse programa por isso que ela falou né que eu estou percorrendo o estado de Minas e nos próximos dois meses nós estamos implantando em mais doze cidades inclusive uma bem pertinho aí é Baldim em breve nós estamos inaugurando aí em Baldim também o programa Mexe-se Brasil então eu gostaria de colocar né que o exercício físico ou medicamento a opção é sua a opção é nossa então é um santo remédio com custo bem menor e que só tem de trazer uma melhor qualidade e uma promoção para a nossa saúde agradeço mais uma vez a oportunidade me coloco à disposição para demais perguntas aí obrigada Ana Paula a todas aí por essa oportunidade professora Renata fala pra gente como que as pessoas podem encontrar vocês se tem rede social telefone instagram como é que te localiza temos aqui o instagram do coronel Fabriciano é Fabriciano Mexe-se e também tem o programa também né o Mexe-se Brasil que pode ser entrado também e tem os nossos contatos os nossos acessos mas nós já estamos em várias cidades gostaria de então estar deixando meu telefone meu e-mail também se alguém precisar de mais alguma informação meu telefone é 31-98366-1238 e o meu e-mail é renatafcotacomdoestesa arroba gmail.com qualquer informação qualquer dúvida me coloco à disposição para estar esclarecendo aí se não der tempo da gente esclarecer tudo isso aqui mas mais uma vez agradeço de coração essa oportunidade para estar divulgando a atividade física né muito bom Renata Figueiredo obrigada pela participação pela disponibilidade esse programa é um programa realmente bastante interessante e nós nos sentimos bastante motivadas a investir também recursos de emenda parlamentar para ampliar a capacidade de atendimento do Mexa-se em alguns municípios aqui do estado então eu também aproveito aqui a oportunidade de agradecer por fortalecer também essa prática esportiva no sentido de promoção de qualidade de vida para toda a população mas especialmente para as mulheres e agradeço a Ana Paula também aí na oportunidade que está nos ajudando a levar esse programa também para outras cidades que em breve nós estamos inaugurando em Igarapé e em outras cidades aí também então aproveito para agradecer essa oportunidade de estar levando o programa mesmo também para outras cidades aí muito obrigada obrigada Renata gente eu vou fazer aqui quero fazer aqui um agradecimento a doutora Maria Celeste Wender ela é médica e professora titular de ginecologia obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela esteve aqui conosco conectada virtualmente no início da audiência mas em função da necessidade de uma cirurgia ela foi atender a paciente não pôde permanecer conosco mas eu queria aqui de público agradecer a presença dela a disponibilidade e certamente nós criaremos outra oportunidade para ouvi-la aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós temos alguns inscritos para participação mas eu quero passar a palavra agora para a peraí 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 Heloísa isso Heloísa Helena Heloísa Helena que é presidente da UAB Mulher Minas Gerais representante da UAB Mulher Minas Gerais nós temos um microfone ali Heloísa pode fazer sua fala de lá por gentileza boa tarde boa tarde boa tarde a todos meu nome é Luísa Helena eu sou representante da comissão da mulher advogada da UAB Minas Gerais eu vim aqui só levantar alguns pontos da questão jurídica do debate nós entramos em questões técnicas emocionais pontos importantíssimos que os palestrantes aqui levantaram mas vamos para uma questão jurídica e é muito rápido porque o que nós estamos falando são direitos básicos constitucionais é o direito previsto na Constituição Federal o direito à saúde como um dever um dever do Estado e com isso fica uma discussão é um pouco desnecessária entre de quem é esse dever é doente federal é doente estadual é doente municipal bom o STF já decidiu que é uma responsabilidade solidária os entes da federação em decorrência da competência comum são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde então não tem no que se falar em empurrar para a competência do município do Estado do ente federal não há esse tipo de discussão é uma discussão simplesmente de responsabilidade solidária o que eu apresento aqui hoje é o aspecto jurídico da questão e outro ponto que acontece já que esses medicamentos não estão não estão disponíveis no SUS acontece uma judicialização desses medicamentos um pedido judicial para que o Estado ou o município conceda aquele paciente o medicamento quando isso acontece normalmente os juízes eles colocam um polo passivo dois réus obrigatoriamente Estado e município para o que? para comprovar que esse posicionamento de responsabilidade solidária do STF já está consolidado que é uma responsabilidade comum o Estado ou o município precisam ceder precisam conceder e efetivar o direito à saúde qual é o argumento hoje utilizado tanto pelo Estado quanto pelo município temos no direito um conceito chamado mínimo existencial e um direito e um conceito chamado reserva do possível o que é o mínimo existencial? é previsto na Constituição e no direito que é obrigatório que o Estado forneça o mínimo existencial ou seja coisas básicas para viver coisas básicas para efetivar a dignidade da pessoa humana e o que é uma dignidade da pessoa humana? não é simplesmente você poder transitar por aí livremente é simplesmente você ter uma vida digna que envolve lazer cultura também e também acesso a medicamentos importantíssimos vida digna em todas as fases dessa vida com isso para rebater o argumento do mínimo existencial porque seria então uma obrigação do Estado e do município conceder esses medicamentos é levantada a questão da reserva do possível no direito brasileiro o que é a reserva do possível? a reserva do possível de acordo com o direito é você simplesmente ceder só aquilo que não trapace o orçamento do Estado e do município entretanto o próprio Supremo Tribunal Federal ele já decidiu em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a seguinte fala você não pode dizer que usar o argumento da reserva do possível para rebater o mínimo existencial ou seja você simplesmente não pode dizer que a falta do orçamento é o argumento suficiente para que Estados e municípios não concedam o mínimo existencial para a população com isso essa provocação que fica e essa provocação que eu trago para os senhores em nome da Comissão da Mulher Advogada que está disponível para participar de audiências públicas para atender as demandas das outras mulheres porque isso mostra um compromisso da OAB com a sociedade então o que eu trago aqui é simplesmente um direito básico preceitos constitucionais artigos constitucionais e é esse o dever agora do Estado e do município cumprir o que a nossa Constituição prega porque senão o que estamos seguindo para onde vamos se não cumprimos a carta magna a carta maior que é a Constituição Federal muito obrigada muito obrigada Luiz Helena aproveito aqui também para registrar os meus agradecimentos e também a minha saudação às suas companheiras lá da OAB da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher a presidenta Isabela Melo de Oliveira e também a vice-presidenta Ariane Martins Moreira são parceiras nossas aqui também da comissão inclusive estive com vocês com a OAB na semana passada retrasada falando um pouco sobre questões de maior participação das mulheres na política e as nossas vivências aqui na Assembleia foi uma experiência muito interessante e aproveito aqui na sua pessoa para levar e deixar meus cumprimentos a todas lá mulheres advogadas e guerreiras obrigada viu agora eu quero convidar aqui a Angélica e o Ricardo para as suas breves palavras aqui e mensal ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá na universidade e também no município de Ouro Preto são três minutinhos tá boa tarde a todos então eu agradeço a deputada e a cumprimento e cumprimento também a todos como ela disse eu sou a Angélica professora de bioquímica clínica da escola de farmácia da UFOP e nesse momento eu tô coordenando esse programa que nós iniciamos que é o programa Íris um olhar sobre o climatério e como a professora Renata já tinha colocado a gente tem além desse projeto da microbiota a gente tem também outros projetos que estão nesse momento acontecendo que é o projeto que é Climatério uma janela temporal para prevenção de distúrbios neurológicos o Nutriclin que é o nutrição para mulheres no climatério o obesidade e hipertensão em mulheres no climatério conhecer para prevenir o uso de plantas medicinais por mulheres no climatério e o yoga para mulheres no climatério então prosseguindo com o que a Renata falou da questão da atividade física nós trabalhamos já há algum tempo com projetos de extensão e projetos de pesquisa com yoga nesse período nessa fase do climatério nós já temos alguns resultados muito interessantes de pesquisa tanto quantitativa onde a gente avaliou parâmetros antropométricos parâmetros clínicos e parâmetros laboratoriais de o efeito do yoga sobre esses parâmetros mostrando um efeito muito importante principalmente na questão da glicemia e também nós temos além desse nós temos além desse projeto que é quantitativa além dessa análise quantitativa também uma análise qualitativa quer dizer nós avaliamos também como que essas mulheres se sentiam e elas fazendo yoga e elas colocaram muito essa questão do convívio o quanto foi importante para elas estarem juntas e comentando dividindo essa fase nesse momento que elas iam para fazer atividade física além disso também a gente vem trabalhando na questão a nossa população ela usa muito planta medicinal nesse momento então a gente chegou a fazer um levantamento já de algumas plantas medicinais fez um estudo de etnobotânica mostrando quais as plantas que são usadas por mulheres na nossa população e aí a gente busca fazer com elas uma discussão sobre isso e mostrar o embasamento científico que é quando ele há para algumas plantas e é nesse sentido a gente trabalha muito também nessa parte de educação e foi até através de uma das nossas ações de projeto de extensão que nós conhecemos a Adriana era uma ação voltada para a comunidade a gente trabalha tanto com essa parte de conhecimento e de treinamento capacitação a gente trabalha com as mulheres no climatério e também na parte de capacitação com a equipe de saúde ok então agora eu vou deixar para o Ricardo falar um pouco porque nosso trabalho sempre é feito desde o início em parceria com a Secretaria de Saúde do município obrigada obrigada Angélica agora Ricardo boa tarde a todos meu nome é Ricardo eu sou enfermeiro de formação sou enfermeiro em Ouro Preto desde 2008 e sou um dos coordenadores de atenção primária e a gente vem apoiando a escola de farmácia junto com a professora Angélica na execução desse programa no município e queria deixar um apelo aos gestores tanto do nosso Brasil todo que apoiem mais as ações para as mulheres no climatério porque é uma população como foi falado aqui hoje carente de cuidado e o apoio da gestão para que as equipes atuem da melhor forma possível com financiamento adequado é de extrema importância obrigado muito obrigada Ricardo que bom ter alguém aqui da enfermagem também conosco obrigada pela sua presença bons trabalhos lá e vamos fortalecer aqui o nosso contato com os gestores com as gestoras para a gente poder ter não só mais investimento como prioridade no assunto né e Angélica na sua pessoa também vou saudar aqui o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais que também é parceiro nosso aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher está sempre participando aqui conosco recebemos o conselho recentemente numa ação do uso racional de medicação de medicamentos né Adriana também estava conosco foi uma audiência belíssima e mais uma vez demonstrando a importância da Comissão em Defesa dos Direitos da Assembleia Legislativa de Minas trabalhar na perspectiva da informação né porque a informação ela acaba colaborando aí para várias situações promove qualidade de vida e também diminui impacto sobre saúde pública porque remédios ou medicação ingeridas incorretamente né ou sem orientação médica dependendo da quantidade estado de conservação pode gerar também uma sobrecarga de atendimento posterior na saúde então mandar um abraço aqui para todas elas lá do Conselho Regional de Farmácia tá gente tem muita gente participando eu vou ler mais algumas mensagens aqui que chegaram para a gente são muitas 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 deixa eu achar aqui cadê a Márcia gente tem a até peço desculpas aqui para os participantes se eu de repente pular alguma aqui porque realmente tem bastante mensagem a Márcia Araújo ela parabeniza estou adorando a discussão desse tema mega importante estou na menopausa há uns oito anos e sei bem o que é e o quanto custa o tratamento um absurdo não termos acesso gratuito né obrigada Márcia pela pelo compartilhamento aqui temos aqui também Keila Jaqueline falou tudo a mulher após 40 você é excluída do mercado de trabalho uma triste realidade provavelmente falando da sua fala parabéns a deputada Ana Paula Siqueiro pelo trabalho que tem dedicado incansavelmente em defesa da mulher tem também aqui a Simone Barreto ela faz uma deixa uma dúvida e aí já vou pedir para os nossos participantes aqui quem puder responder nas considerações finais ela pergunta e as mulheres que não têm sintomas por exemplo os fogachos elas também podem ser acometidas dos mesmos problemas que as que têm esse sintoma enfim as que não têm sintomas devem ter a mesma atenção pergunta dela aqui tem mais participações vou agradecer que também registrar e olha a importância da gente fazer uma audiência pública tem também nos acompanhado aqui de forma remota e já pedindo a oportunidade de debater esse assunto em outras casas legislativas como por exemplo a presença da deputada estadual Leci Brandão do estado de São Paulo participando conosco também Cíntia Mara isso mesmo Cíntia Mara de Santa Catarina Tânia Lima do Paraná rádio voz na voz dela de Minas Gerais TV Horizonte de Aparecida do Norte Lucas de Portugal ele tem um programa lá Transforma Portugal a vereadora Gilza do município de Governador Valadares vereadora Lívia Guimarães do município de São João del Rey e também a deputada federal Marília Arraes que estaria conosco mas por motivo de outros compromissos não pode estar mas está acompanhando também a nossa audiência e parabenizando então gente é uma demonstração que também da importância de tudo que nós estamos discutindo aqui vou passar agora para os participantes aqui da nossa plenária Regiane Maria aqui ainda pode fazer uso da palavra livre pronunciamento rapidinho na sequência Patrícia de Paula e depois Cláudia Estevam Boa tarde a todos meu nome é Regiane Maria eu quero fazer uma pergunta a ginecologista doutora Ana por que que a mulher tem que esperar esses 12 meses um ano né para ser comprovado realmente que você está na menopausa sendo que sendo que quando você está no climatério você já tem os sintomas da menopausa eu falo o mau humor a insônia a queda de cabelo o ganho de peso por que que tem que esperar esses 12 meses para poder realmente falar que realmente você está na menopausa não poderia ser menos menopausa olha o que acontece é o seguinte é um conceito de menopausa é um conceito clínico que você está na menopausa 12 meses após ficar sem menstruar mas isso não quer dizer que você não precisa de ajuda antes disso na verdade é o período que antecede a menopausa é o chá chamada transição menopausal e na transição menopausal muitas vezes os sintomas são mais são piores do que na pós-menopausa então na verdade a gente tem que tratar é a questão da sintomatologia então na verdade o diagnóstico da menopausa ele não é feito por exame laboratorial ele é um diagnóstico clínico então a paciente chega e conta para a gente o que ela está sentindo então se ela tem uma irregularidade menstrual se ela está com ondas de calor se ela está nervosa não consegue dormir você faz o diagnóstico de que ela está na transição menopausal e eu não preciso fazer nenhum exame para isso tá então o diagnóstico é clínico e eu vou tratar a paciente com os sintomas é claro que eu vou fazer uma avaliação individualizada eu vou olhar fazer os exames básicos e quais que são os exames básicos seriam os exames para olhar se ela não tem nenhuma alteração de colesterol de glicose de colesterol exame de rotina séries isso são exames básicos a mamografia então esses exames são imprescindíveis para que você possa fazer o tratamento mas é um diagnóstico clínico uma outra pergunta a menopausa ela é considerada uma doença de forma alguma ela é um evento fisiológico na vida da mulher então na verdade todas as mulheres vão passar por isso então não é uma doença mas o que nós temos que pensar é que nesse período se a mulher está com muitos sintomas que estão prejudicando a qualidade de vida nós vamos tratá-la porque o que é mais importante é a qualidade de vida então assim a menopausa ela é uma transformação é uma transformação a mulher no período que antecede por volta dos 45 anos já diminuíram os folículos ovarianos já diminuíram em muito então ela já começa a ter falhas na produção de hormônio então os sintomas eles podem aparecer bem antes bem antes é ok obrigada muito obrigada Rejane agora vamos ouvir a Patrícia ela Patrícia Soraya de Paula integrante da associação menopausa feliz pode subir um pouquinho o microfone Pedro ajuda a Patrícia ali por favor tá ótimo gente boa tarde a todos todos da mesa boa tarde a todos presentes e as pessoas que estão nos vendo online primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui se não fosse a Adriana eu acho que eu não estaria aqui muito obrigada Adriana nossa amiga sempre pensando na saúde no que fazer pelo próximo eu tinha várias perguntas para fazer mas como essa audiência está sendo uma escola uma aula porque eu não sabia eu não tinha conhecimento de tantas informações que estão aqui eu tenho as informações pela nossa cartilha que foi criada eu sou parte integrante também da associação menopausa feliz feliz para todas tá gente mesmo os que estão sofrendo porque agora nós vamos fazer mudanças não vamos delongar muito mas eu tenho algumas perguntas eu tive que anotar aqui porque às vezes a cabeça falha um pouquinho a pergunta para a doutora Ana a princípio se a endocrinopatia se ela não é uma doença por que ela tem SID? olha várias situações clínicas podem ter SID sim mas na verdade ela não é ela não é uma doença ela não é uma doença não é uma doença mas ela muitas vezes ela apresenta vários sintomas e esses sintomas então eles vão ser tratados sim entendi e aí é a partir de exames conforme a senhora respondeu para a região vários exames na verdade o diagnóstico da menopausa ele é clínico o médico vai avaliar os sintomas agora quando a gente resolve a gente vai avaliar a paciente de uma maneira global e nessa avaliação nós vamos pedir o perfil lipídico da paciente como eu falei e a mamografia porque é para a gente ver se ela tem algum fator de risco então se é uma paciente por exemplo que está muito sintomática e ela tem triglicérides alto a gente não não deve usar a via oral a gente deve usar a via transdérmica então a gente vai muitas vezes avaliar a paciente e ver a necessidade do tipo de reposição se é uma paciente que não tem útero ela não precisa usar um progestogênio ela vai usar só estrogênio se ela está na transição menopausal muitas vezes a gente vai usar o hormônio não de forma contínua mas de forma sequencial então a gente vai avaliar várias várias questões que permeiam o sintoma entendi uma outra pergunta é que quando a senhora falou anteriormente que no seu consultório aliás na Santa Casa é um ambulatório ambulatório da Santa Casa com os meus residentes sim aí lá é feito tratamento hormonal é feito tratamento hormonal sim nos casos que são necessários nós indicamos o tratamento hormonal sim aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte é quando a senhora falou que às vezes sobraram vagas e a gente como usuário do centro de saúde nós não temos essa informação porque eu como usuária que eu sou usuária do centro de saúde e faço parte da comissão de saúde eu sou segunda suplente então eu queria saber como que eu posso levar isso lá para a nossa comissão para ajudar para chamar a comunidade a chegar perto de quem é que seja quem que nós vamos procurar lá para poder fazer esses encaminhamentos que a Gláucia colocou também a questão da educação dos funcionários das pessoas do posto o que a gente pode fazer o que que eu Patrícia posso fazer olha nós devem as mulheres devem ser encaminhadas aos postos de saúde que são os cuidados primários sim e os profissionais de saúde vão encaminhar para um ambulatório específico que é o ambulatório de climatério agora o que eu há assim o que eu penso é que ainda existe assim muito desconhecimento da questão do climatério até entre os profissionais de saúde sabe não é só no Brasil não no mundo inteiro a gente vê isso então muitas vezes por esse desconhecimento tanto do profissional de saúde quanto da paciente muitas mulheres ficam sem uma avaliação adequada um tratamento adequado entendi perfeito a gente no mais igual eu falei só um momentinho porque o doutor Márcio Alexandre quer fazer um complemento aqui na sua pergunta aliás na resposta quer contribuir aqui enriquecer aqui o debate obrigado deputada na verdade para contribuir com relação ao CID CID o que é? Código Internacional de Doença tudo tem que ser padronizado para a gente falar a mesma língua o CID da menopausa é o N de nariz 95 então ele está lá então por exemplo se você for fazer um preventivo você tem Z que são os exames então não necessariamente você tem que ter uma doença é bom a gente tirar esse estigma de doença entendi com relação você está falando a respeito do encaminhamento eu também trabalho no Hospital das Clínicas eu sou ginecologista atendo o Climatério desde 1992 e o encaminhamento esse é um problema da rede o encaminhamento ele tem que ser feito via UBS a UBS tem que detectar o problema e tem que encaminhar essa paciente então você tem lá uma guia de referência viu deputada de referência e de contra referência essa guia você preenche a guia eu mesmo encaminho alguns pacientes por exemplo para fazer uma avaliação especializada então isso tem que ser encaminhado igual tem um ambulatório da Ana eu comecei também no ambulatório de Climatério da Santa Casa agora eu estou no Hospital das Clínicas então antigamente tinha até o estrogênio equino conjugado depois tiraram do mercado por uma uma conversa não muito boa foi uma publicação errada uma fala errada e surgiu desencadeou todo o problema mas aí nós aprendemos muito com os erros então na verdade é só para poder te ajudar nesse sentido então você tem como ser encaminhada basta o profissional da UBS ele sabe basta ele querer eu acho que às vezes um pouco é da qualificação desse profissional também concordo viu porque assim nós fazemos perguntas eu sou uma pessoa que faz várias perguntas então eles não conseguem dar respostas igual por exemplo vocês viram ali a Adriana fez as perguntas nas cidades próximas aqui Sabará e Itabirito eles não conseguem respostas então assim se eles que são lá da ponta não conseguem imagina a gente que está aqui na última ponta nós enquanto usuários a gente não tem essas respostas nós vamos lutar para isso sim vamos o trabalho de hoje aqui mostra caminhos que a gente precisa percorrer inclusive para poder aumentar o conhecimento a informação dos fluxos fortalecer com que essas situações experimentadas e compartilhadas aqui conosco não se repitam muito obrigada estou muito honrada de estar aqui eu quero participar outras vezes que bom muito obrigada viu Patrícia Adriana vai fazer um complemento aqui nas considerações finais dela viu Adriana agora eu vou passar a palavra aqui para Cláudia Estevam ela é do município de Contagem é podóloga faz parte do movimento podologia mineira e está aqui acompanhando conosco os debates fez cada expressão à medida que as informações iam chegando aqui Cláudia estava te observando Boa tarde gente eu estou assim realmente muito honrada de poder participar eu agradeço a deputada Ana Paula igual eu falou eu sou podóloga eu faço parte do movimento de podologia aqui em Minas nós estamos aí juntamente com a deputada Ana Paula batalhando pelo nosso reconhecimento aqui em Minas e eu fiz cara de de bastante de susto mesmo não vou tentar nem florear porque assim agora eu vou deixar de falar como podóloga eu vou falar como mulher e eu acho que uma das coisas que eu tenho para poder expressar aqui que nem eu como mulher eu tinha conhecimento de tantas coisas que foram abordadas aqui até entre nós mesmos às vezes a gente também fica meio preocupada porque a menopausa ela é tida como algo que nos diminui como tudo que foi falado aqui como mulheres que acabam caindo já não tem mais utilidades você não tem mais outros assim não menstrua mais então por aí vai e cada um que falava eu fiquei realmente muito assustada com tantas faltas de informações que nós temos então nós mulheres precisamos muito de ser educadas com relação ao nosso corpo aquilo que toca é nós é saber é o nosso não é não é doença não é envelhecer é um processo que acaba que todas nós acabamos passando na hora que falou da parte do intestino porque eu tenho o intestino preso eu fiquei com aquela cara de meu Deus como é que pode a nossa parte hormonal também né porque nós temos gente é pouca educação é isso que acontece e eu falo nós porque eu represento também várias mulheres que não tem noção do que acaba acontecendo é simplesmente menopausou acabou vem toda aquela reclamação às vezes nós também não temos empatia com outras mulheres que reclamam porque cada uma passa de uma maneira às vezes a gente também acaba acreditando que é chilique de uma mulher reclamação e por aí vai porque é tudo muito individual vocês abordaram tantas outras coisas mas na hora que falou do laboratório de climatério que eu fiquei pensando nós temos um laboratório para nós e no entanto a gente não tem informação nenhuma foi dito mais ou menos como é que funciona foi explicado mais ou menos o posto de saúde como é que funciona mas aí eu vou tornar a perguntar como é que nós mulheres podemos ter acesso para nós podermos ter essas informações para nós sermos encaminhadas porque igual eu ainda não menopausei eu estou passando pelo processo né estou na torcida de quem sabe eu faço parte daquela minoria que não tem nada para fazer que não tem tantas queixas a se prestarem mas por um outro lado também como que a gente acaba sendo solidária uma com as outras se a gente se sente meio privilegiada né numa cultura que a gente tem aí que nós mulheres somos taxadas o tempo todo de fresca de mimizenta é isso mesmo né e várias outras coisas então assim o que está acontecendo aqui eu estou me sentindo muito honrada de estar podendo ouvir isso tudo que está falando muito assustada com tudo que está todo mundo falando que vocês estão falando sobre mim sobre o meu corpo e no entanto eu não tenho acesso mas como é que funciona os postos de saúde o que a gente pode fazer o que a gente pode cutucar lá como que a gente pode pedir para ter esses acessos doutora Ana olha você teria que procurar um posto de saúde e falar das suas queixas né e pedir para eles encaminharem é funciona dessa maneira é como a gente recebe os pacientes na Santa Casa sabe através sempre tem que ser através da UDS entendi mas é só quando por exemplo assim eu já estou na parte que eu tenho queixo igual a princípio eu não tenho tido queixa nenhuma a orientação que a médica me deu eu falei tem alguma coisa que eu já posso começar a fazer a gente escuta tantas coisas é chá de chá daquilo aí ele falou chá daquilo não funciona não adianta tem que esperar você entrar tem alguma coisa que a gente olha na paciente que está assintomática é muito importante ela entender que a transição menopausal é um período e os primeiros anos da pós-menopausa são um período de oportunidade então é um período em que ela tem que avaliar os hábitos de vida se ela fuma tem que parar de fumar se ela não faz atividade física ela deve fazer e também a questão do peso da alimentação na verdade ela vai plantar nesse período o que ela vai vivenciar numa fase mais tardia então se uma paciente ela tem hábitos de vida saudáveis ela faz atividade física ela vai envelhecer bem e eu brinco que vai morrer em pé agora o problema é não se cuidar e morrer aos poucos morrer deitada numa cama então não é o que a gente deseja nós queremos é morrer em pé é sempre o autocuidado é o cuidado sempre tem muito que fazer de cuidados obrigado muito obrigada Cláudia e agora eu quero convidar aqui o Rubens Ribeiro Leite Rubens Mucunda é né da Associação dos Diabéticos e do Conselho de Saúde bem boa tarde a todos meu nome é Rubens Mucunda eu sou um caminhante da saúde já participei de diversos conselhos e a minha observação é o seguinte no Brasil existem diversos conselhos de direitos sociais mas só que esses conselhos não funcionam na base lá no usuário eles estão apropriados por trabalhadores né e por uma elite burocrática que não hava espaço para os conselhos então a minha sugestão é que não adianta ter leis ter programas ter isso tudo que se o usuário lá embaixo não conhece usuário das UBS das vilas né do CRAS e das escolas então nós temos que criar as mulheres aqui criar em cada unidade de base de saúde um grupo de saúde das mulheres saúde das crianças dos idosos uma comissão um grupo de assistência farmacêutica de segurança alimentar e outros da saúde da mulher negra né dos gays e tudo agora se os conselhos que foram criados para mudar esse espaço o conselho deveria ajudar organizar associações os conselhos não fazem isso porque são burocratas que estão lá são pessoas que falam em Deus toda hora mas não abre espaço para o usuário e o usuário a sua vez é desorganizado então o que nós temos que debater é isso como uma nova organização dos conselhos de saúde que não tem eleições diretas são elegidos por entidades sindicais que estão tudo preengada o movimento sindical está falido os caras só defendem o interesse deles a gente tem grande dificuldade nas unidades de saúde porque o gerente não reconhece o usuário como um ser consciente um ser de inteligência ele quer não submeter a atenção dele ele que manda em tudo os médicos não participam os enfermeiros não participam os profissionais de nível superior da saúde não participam das comissões locais porque são tudo acho que são semideuses por exemplo nós fizemos criar no conselho de saúde uma comissão científica e assistência farmacêutica aonde a universidade as faculdades vão participar as faculdades também não participam dos conselhos tanto municipal a nível estadual e a nível federal a nível federal já está apropriada por um grupinho que está sempre se mantendo lá então cabe a vocês nas universidades também criar em ouro preto uma cama de ciência e tecnologia ciência farmacêutica criar no conselho estadual agora tem que convencer os caras que estão lá que isso é necessário tem a resolução 435 de 12 de agosto 2010 do conselho nacional de saúde e eu já estou obrigando a mais desses justos agora para que isso seja colocado lá mas se chega o pessoal lá desconhece não tem interesse que essas pessoas estejam lá o Brasil nós temos que ser firme o conselho existe para pegar as pessoas então a sociedade o mundo é bem popularizado tem um lado bom o lado negativo verde, amarelo parede e branco então os conselhos é para organizar essas pessoas na diversidade na controverso para discutir um caminho mais comum os fundamentos não o conselho quer ser um grupo de pessoas muito boazinhas mas estão sempre no poder aqueles que não concordam com eles eles excluem chuta eu já fui chutado do conselho porque eu quero criar uma comissão de pessoas com patologia de assistência farmacêutica do idoso para discutir essa polícia é isso então existe uma forma de organização é cada um participar dos conselhos municipais das unidades de baixa de saúde isso é isso Rubens a liderar o gerente para liderar a gente a gente é maior por isso o povo não participa Rubens Sr. Rubens muito obrigada aqui pela participação pela denúncia pelo manifesto e também pela convocação né Rubens para que a sociedade civil se organize participe o senhor está falando com muita propriedade do controle social que precisa acontecer e que tem que ser feito por pessoas comprometidas com o povo né com o povo para que a coisa possa funcionar muito obrigada viu Sr. Rubens é deixa eu certificar aqui se temos mais alguma participação parece que por enquanto não se tiverem chegados aqui na chegada mais algum comentário aí nas redes pode me encaminhar aqui eu vou passar agora para as considerações finais de toda a mesa pedir para que a gente seja assim um pouquinho mais breve em função do horário mas para a gente poder encerrar aqui a nossa audiência que foi assim de altíssima qualidade vamos começar pela pelo lado de cá pela Amanda está aqui representando na Secretaria de Estado antes eu vou fazer a leitura aqui de alguns requerimentos que nós providenciamos aqui durante a nossa reunião os requerimentos não serão aprovados neste momento aqui em função da ausência de quórum de deputados parlamentares mas já temos esses aqui elaborados e poderemos elaborar mais caso seja aqui de interesse ou de indicação de alguns dos participantes requerimento que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os programas e políticas públicas existentes no Estado de atendimento às mulheres na fase do climatério menopausa disponíveis no Sistema Único de Saúde em todos os níveis de atenção primária e ou secundária detalhando nos últimos cinco anos quantas mulheres foram atendidas quais as terapêuticas implementadas quais as campanhas informativas sobre o tema foram disponibilizadas para os profissionais de saúde bem como para as usuárias do sistema requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais sejam criados grupos de apoio e informações para o acolhimento das mulheres que estão vivenciando período de climatério e menopausa que seja também encaminhada ao Ministério da Saúde pedido de providências para que no âmbito do Sistema Único de Saúde seja disponibilizado às mulheres amplo tratamento hormonal capaz de promover a saúde das usuárias de maneira plena durante o período do climatério e menopausa são três requerimentos a gente tem na abertura para produzir mais passo então a palavra para as considerações finais Amanda Bom queria primeiramente agradecer pelo riquíssimo debate realmente foi uma audiência de alto nível e acredito que a gente tenha aí oportunidade para fazer parcerias de educação permanente e campanhas que a gente precisa fortalecer no SUS em Minas Gerais a gente se coloca à disposição enquanto secretaria para continuar esse debate da mulher no climatério muito obrigada Amanda e vamos contar sim com essa disponibilidade e também com a efetividade na ponta passo agora para as considerações finais o senhor William William Santos Obrigado presidente agradecer a todos e a todas e dizer ao final que se aprove na comissão e nessa casa o projeto de lei ele é importante e que se quebre os paradigmas e as correntes obrigado Muito obrigada William passo agora a palavra para Glaucia de Fátima Batista representando aqui o Conselho Estadual de Saúde Então eu agradeço a deputada Ana Paula Siqueira essa oportunidade de estar aqui eu fico feliz minha colega de profissão também e em nome do Conselho Estadual de Saúde a gente agradece essa oportunidade de estarmos nesse debate e eu gostaria também de responder que a última pergunta as universidades elas participam dos conselhos sim na cadeira de entidade formadora eu gostaria também de falar da vitória do Conselho Estadual de Saúde que a deputada já mencionou aqui a presidência agora da sociedade civil que é o Ederson então uma grande luta e a outra vitória com relação aos hospitais que não não passou pelo Conselho Estadual de Saúde a sua entrega para terceirização para privatização para a OES e o Conselho Estadual de Saúde junto com o Ministério Público doutora Joseli está nesse processo de luta para que o SUS realmente ele seja gerido pelos próprios gestores que não seja entregue a outros e também gostaria de solicitar que a deputada Ana Paula insira nesses requerimentos o Conselho Estadual de Saúde já colocou a importância de não considerar as mulheres somente com barriga e peito que a gente só tem uma coordenação de saúde materno infantil a gente não tem na Secretaria Estadual de Saúde uma coordenação de saúde das mulheres é importantíssimo que as mulheres não sejam consideradas somente com barriga e peito ela tem que ser considerada na sua integralidade com todas as suas faixas etárias na vida e também eu enquanto coordenadora da Comissão Estadual de Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde a gente já solicitou também que fosse criada uma coordenação de saúde da pessoa idosa que a Secretaria Estadual de Saúde também não tem é importantíssimo que tenha uma coordenação para fazer o planejamento fazer o levantamento as pesquisas e acompanhar de mais próximo possível de como que está a saúde da pessoa idosa no estado de Minas Gerais e acho que é importante também uma outra questão a ser considerada eu aprendi muito que a geriatra doutora Carla Jacomim que ela já participou da nossa comissão da reunião da nossa comissão de saúde do Conselho é de que a gente envelhece desde quando nasce né então para tratar para prevenir né as doenças no futuro a gente tem que desde quando criança ter o seu acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desde antes de nascer aliás né no pré-natal então todo esse processo é um processo de ao longo da vida você ter um envelhecimento mais saudável né então é importante ver focar na saúde né não focar na doença achei muito interessante as propostas aqui né que com foco muito na 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 promoção da saúde então a gente coloca o conselho aí à disposição do mandato né para quando tiver debates nessa área da saúde nós estaremos juntos aí na luta para melhorar a saúde das mulheres muito obrigada muito obrigada Gláucia e é uma parceria que muito nos interessa nós temos muitos assuntos para trabalhar e para tratar em relação à política de saúde para as mulheres e nós estamos pedindo aqui para providenciar um requerimento solicitando a inclusão dessas duas coordenadorias né dentro aí da Secretaria de Saúde tá passo agora para as considerações finais a doutora Ana Lúcia Baladares né suas ponderações em primeiro lugar eu parabenizo a todos os componentes que acrescentaram e muito e parabenizo especialmente a deputada Ana Paula e a Adriana Ferreira porque eu acho que vocês estão é numa missão extremamente importante eu tenho certeza que vai ser vitoriosa muito obrigada doutora Adriana foi um prazer uma satisfação imensa dividir compartilhar essa mesa com a senhora né com tanto conhecimento e com tanto cuidado para com as mulheres aqui atuando lá na Santa Casa muito obrigada e um abraço ao nosso provedor lá né da instituição na qual também sou conselheira passo agora a palavra para o doutor Márcio Alexandre e Paulo Rodrigues para as considerações finais rapidinho inicialmente agradecer e parabenizar ao mesmo tempo a deputada Ana Paula por esse brilhante e a nossa amiga Adriana que agora é minha amiga se assim ela me permite a esse trabalho para quem trabalha como eu com saúde da mulher só me deixa feliz de poder participar dessa comissão e contem com nós e eu vou te pedir duas coisas que eu acho que é fácil para a gente poder deputada se a gente for pensar nesse projeto nessa criação se nós tivermos um estrogênio via oral um estrogênio pela via não oral e um agente progestino que a gente faz milagre me dê esse tratamento que eu te dou uma resposta a uma mulher melhor se você conseguir isso para mim eu te prometo que a gente vai tratar essa mulher de uma forma adequada o meu sonho era fazer o que eu fazia lá na Universidade de Paris quando eu morei a gente fazia a receita a paciente descia para andar lá para o porão na farmácia e saia com a receitinha dela e só voltava para a gente para fazer a reposição dessa medicação se a gente chegar a isso um dia nós estaremos aqui te agradecendo de pé vamos trabalhar doutor desafio eu adoro desafios realizar essa audiência aqui foi um grande desafio né Adriana e foi o primeiro passo de muitos que daremos juntos tá nessa luta já deixo aqui meu compromisso de trabalharmos e de focarmos atenção e foco nessa tarefa nós não colocamos a associação dos ginecologistas eu e a Ana também que podemos se o Estado precisar de cursos para ajudar a formação do profissional não é só médico não tá nós temos esse curso que eu e a Ana programamos temos esse curso se o Estado quiser é só nos contactar através da associação dos ginecologistas no nome das nossas secretárias que elas vão fazer os encaminhamentos necessários viu certo já aproveito para pedir a equipe técnica aqui para providenciar mais um requerimento solicitando aí a capacitação né dos profissionais da saúde vou passar agora para as considerações finais a professora de educação física Renata Figueiredo que nos acompanha virtualmente gostaria mais de uma grandeza agradecer né Ana Paula Siqueira por essa oportunidade em nome de você também agradeço a todos da mesa que foi uma tarde de muito aprendizado de muito crescimento e não da família mexe convida a todos para vir a Coranel Fabriciano conhecer o Mexa-se Brasil e vamos todos mexer mexa-se todos obrigada um abraço muito obrigada Renata um abraço para todos e agora vamos ouvir a professora titular da Universidade Federal de Ouro Preto professora Renata Guerra de Sacota bem foi uma tarde maravilhosa agradeço a deputada Adriana pela oportunidade queria me despedir deixando para vocês aqui o endereço do nosso do nosso canal YouTube projeto microbiota da mulher o nosso Instagram arroba microbiota da mulher convido a todas na mesa a entrarem nos canais a nos procurarem a se voluntariarem a ser candidatas a participar do nosso programa para a gente a ser uma satisfação muito grande o tempo é curto não deu para contar muito do projeto mas se vocês se disponibilizarem a se inscreverem a nossa equipe então vai procurar por vocês meu abraço a todos boa tarde muito obrigada professora boa tarde passo agora a doutora Patrícia Corrade para suas considerações obrigada também gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de compor essa mesa tão rica junto de vocês parabenizar pela iniciativa mais uma vez acho que faz muita diferença no cenário de política pública esse tema vir à tona eu falo que a gente está realmente dando luz ao que é importante ao que é essencial vamos dizer assim e me coloco à disposição também para futuras novas abordagens projetos educacionais qualquer coisa também estou à disposição é uma área que muitas vezes o paciente se esbarra vamos dizer assim quase que na intransigência do profissional mas que há profissionais que gostam e se interessam pela área também então é uma questão de acertar mesmo então temos aqui amostras desses profissionais estamos todos à disposição parabéns novamente muito bom doutora Patrícia obrigada aqui pela presença e passo também para as considerações finais da Adriana Ferreira que também nos provocou para essa tarde uma tarde de muito conhecimento de muita informação e também de esperança só pedir aos nossos participantes aqui nós estamos concluindo a audiência de um momentinho de silêncio Bem, boa tarde eu realmente também fiquei muito feliz por todos terem aceitado o convite que eu realizei a todos pela deputada ter acampado nossa demanda com tanta força com tanta garra e gostaria de fazer algumas observações pequenas que seja criado no dia 18 de outubro o dia nacional o dia mineiro de o dia mineiro da menopausa assim como a OMS tem o dia 18 como o dia internacional da menopausa que tenhamos campanhas pedagógicas e educativas que são conceitos diferentes que possa ser levada a todas nós como nós ouvimos depoimentos de mulheres que vão até o posto e não recebe sequer informação do próprio ginecologista e sequer conhece os sintomas que elas estão sentindo mediante a ausência de campanhas e que o projeto de lei da deputada PL 3597 ele seja aprovado com louvor para que todas as entidades que aqui estão possam demonstrar o porquê da existência deles o porquê do segmento na ginecologia obstetrícia endocrinologia e demais formações necessárias especialidades necessárias e quero fazer o convite aqui a todos no mês de outubro nós iremos realizar um grande evento falando especificamente só sobre menopausa e climatério para toda a sociedade eu gostaria de contar com a presença de todos eu sei que vocês não tem como me responder agora porque a gente não sabe nem se vamos estar vivos até lá mas eu gostaria de fazer esse convite a todos vocês e aqueles que desejarem saber como entrar em contato com a nossa associação o nome é Associação Nacional Menopausa Feliz nós estamos no Instagram sobre arroba menopausa underline feliz underline e no telefone 319-8512-4353 com prazer estar aqui e parabéns deputada e vamos à luta gente sabe por quê? porque menopausa não é o fim como sempre demonstraram para a gente menopausa não é só sofrimento é um momento de libertação onde você já fez tudo o que você tinha que fazer na sua vida e agora você vai viver para você isso não é egoísmo isso é vida porque a vida é sua você se doou demais para familiares e agora você tem que se doar para você parabéns mulheres que estão aqui nos vendo nos ouvindo e tantas que nos mandaram aqui agradecendo parabenizando querendo saber como contar que está com a gente obrigada a todos boa tarde parabéns deputada obrigada Adriana e já aproveito aqui para registrar de público que a nossa equipe técnica doutora Rafaela já está protocolando o projeto instituindo o dia da conscientização do climatério e menopausa aqui no estado de Minas Gerais dia 18 de outubro bom gente a presidência agradece as convidadas os convidados aqui pelas informações prestadas nesse belíssimo debate informações muito mas muito importante para todas nós eu agradeço a participação de todas e de todos que estão aqui presentes que nos acompanharam através das redes sociais que nos acompanharam Brasil afora né Adriana com muitas participações dizer que até fora do país né Portugal aqui presente dizer que sinto cumprida a nossa missão enquanto parlamentar enquanto representante das mulheres da política aqui no estado de Minas Gerais promovendo um debate importante de informação de conscientização mas também de olhar para o futuro né porque a política também é isso é construir uma perspectiva melhor de futuro e a gente tem nessa reunião aqui essa perspectiva então eu me sinto também lisonjeada e muito feliz de ter reservado tempo para esse nosso debate quero agradecer toda a equipe técnica da casa as assistentes aqui da comissão os assistentes todos os técnicos cinegrafistas que estão aqui conosco também aprendendo bastante aliás os homens que acompanham essa comissão aqui estão aprendendo muita coisa importante né gente para falar sério todo mundo sai daqui com um pouquinho mais de aprendizado e assim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos parlamentares dos convidados das convidadas do público em geral presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos